Muito boa noite fãs e amigos do Paladins, falamos ao vivo diretamente da Max 5, o templo de esportes aqui em São Paulo Para dar início a mais uma rodada da Brasil Paladins League Eu sou o Murilo Show e ao meu lado o meu querido Mustela, boa noite Mustela Boa noite meu querido, tudo certinho, tudo belezinha com vocês Vamos para mais uma semana de tiroteio, mais uma semana de pancadaria aqui na Brasil Paladins League Tudo belezinha? Tranquilo o Murilo com um gancho como um albatroz, seguindo sempre em frente, não deixando entrar em curva, desce a ladeira rolando porque a gente é um pouquinho pesado Mas está suave na nave Meu amigo Rayar, deixa o meu, muito boa noite a você, como você está meu camarada? Boa noite a todos vocês meus caros amigos que assistem aí de casa e meus caros colegas que aqui estão prontos para mais uma rodada da BPL e a Brasil Paladins League Hoje temos diversos confrontos, vindo depois de uma primeira semana pegada já Agora volta então com o primeiro confronto sendo o Brave Yakuza Já recebo a todos vocês, indiferente da plataforma que estejam assistindo, lembrando sempre que tem diversas opções É claro, a Twitch da X5 TV que vocês já conhecem, assim como também o Facebook e Youtube da Brasil Game League Não se esqueçam de lá curtir a página e se inscrever no canal Além disso, outras informações com relação tanto da rodada da noite de hoje como de outras vocês podem conferir no nosso site BrasilGameLeague.com Então, começamos por aqui e já para o primeiro confronto, logo na sequência, como comentamos, Brave e Yakuza Brave que vem de uma primeira rodada boa e Yakuza que ainda tem que se provar Todos os times com muitas modificações para esse segundo split Lembrando que a Brave é um time que foi recentemente adquirido pela organização Organização que já teve representatividade em outros jogos como League of Legends E até mesmo no CF, agora vem forte no Paladins, tendo pego os campeões da primeira temporada Então, temos muito o que ver Essa line-up que veio também com modificações Logo na sequência, falamos a respeito da formação dos dois times Mas não sem antes passar a palavra para os meus caros colegas Muito obrigado por passar a palavra Palavra Bonito, né? Bonito Ainda bem que foi a palavra Teve uma palavra que ele soltou ali também que eu achei bem sensacional O Rayar, ele vem com umas palavras assim bonitas Ele é um cara muito culto Ele é etimologicamente muito bem servido Olha, Rayar, quando eu crescer eu quero ser igual a você, cara Pois bem Te juro Então, meu amigo Mustela, o que você acha dessa primeira partida? Eu acho que a Brave é uma organização que veio nova, mas montou uma equipe nova Montou uma equipe boa Pegando um dali, um daqui, um dali, um daqui, um dali, um dali Fez um puxadinho Eles fizeram um catadão ali, conseguiram montar uma equipe bem violenta Tanto que a gente viu na semana passada como é que foi a desgraça deles para cima da galera Olha, se... Eu soube o print, mas hoje tem jogo, tá, gente? Se eles mantiverem... É, hoje... Aí você vai ver uma coisa, Murilo Hoje eles não vão fazer 49-10 Hoje eles não vão fazer 55-2 Hoje é porque, assim, como o jogo vai ser transmitido Os caras ficam canhados É, os caras ficam, tipo, assim... Ah... Você fala, ó, mata ali Não vamos levar todo mundo assim, não Não vamos lá buscar eles na base, não Vamos ficar aqui tranquilos Vamos tomar um chá aqui, perto aqui da lareira Eles ficam mais tranquilos Vamos ver hoje Bom, nunca se sabe Como sempre, não sei os resultados Estou pilhado tanto quanto vocês Pois é, pois é Estou doido para ver jogo E eu quero saber Meu amigo, Rayar, o que você tem aí? Tem escalação das equipes já? Temos, temos sempre no ponto Então vamos agora para a escalação da Brave Essa organização que comentamos, né A respeito da aquisição da line-up antiga da Cube Houveram modificações Saiu o nada e a Rukia E no lugar temos aí o Mitou Que vem muito forte jogando Já mostrando assim a posição de tanque de preferência No lugar ali também da Rukia Temos o GuRNV, o conhecido Gu Que era conhecido como XX Raven Novato aí também na equipe Que já vem fazendo papel de flunker Muito forte E se a produção passava metal de novo Consigo ler o resto Porque de cabeça complica Temos o GTA FM Como dando também E o famoso suporte eBay O Maldamba mais temido do Paladins Bom, estava dando uma olhada aqui Eu também não sabia Está no Face também Então são muitos chats para acompanharmos Eu tenho dois aqui Eu consigo abrir dois aqui A minha miopia me permite dois Eu abri os três chats aqui Para tentar acompanhar um pouquinho Muito obrigado a todos vocês Que estão no Facebook Lara BGL Muito bem Galera que também está no YouTube E o pessoal que também está no Twitch Galera dando oi aí Então pode pôr na tela A escalação da equipe da Yakuza A escalação da equipe da Yakuza Vem com o Reixão Mestrezeira Logikbot Sapeca E o Esteves Temos ali preferências de tanque O outro é flexível O dano, o flanco e o suporte Muito bem E aí o que falar dessa equipe Meu amigo Rayar Como a gente bem sabe É uma equipe que vem inclusive da Chasers Tem dentre eles praticamente recordistas Na questão de dano Assim como também de abates E se provaram muito bem Ao longo do caminho Porém buscam agora Uma performance um pouco melhor nessa rodada E batendo de frente com o pessoal Que traz já o cinturão de campeões Aqui o título da primeira temporada Vamos ver como eles se saem No jogo de hoje Acredito que as expectativas são boas E pra palpite hoje Eu não tô muito bom não Quero ver de vocês Vai Ele quer ver o bicho pegar Ele quer ver o couro comer Eu assim Eu prefiro ficar em cima do muro Porque eu gosto de ver o pau quebrar mesmo Quero ver o... Eu quero ver jogo rapaziada Isso aí Não adianta falar que um lado tá muito bom Que o outro lado tá muito bom Porque a ideia é ver jogo A ideia é ver o pau quebrando Tiro, porrada, bomba, magia, puxada Arremesso A parte importante agora é saber como vem as duas equipes Então pode pôr na tela Piques e bens Vamos ver como vem a formação de cada um Deu um pequeno Beyblade Mas já estamos aí na tela E olha a Yakuza já escolhendo Androxas Androxas Olha como já vai acontecendo essa mudança de meta A gente já falou isso algumas vezes Total Antes era direto um tanque Não importa o tanque Mas era direto um tanque Pegava o game pra rebater Agora não Agora o esquema é Como tá essa meta de um tanque só Vamos garantir todo mundo E depois a gente vê Alguns caras fazem dois tanques Mas a maioria da galera tá fazendo um tanque só Então vamos garantir Vamos ver o que rola É verdade Tá numa meta onde o suporte tem puxado muito mais Enquanto se opta por um tanque mais agressivo Os primeiros picks ainda se mantém muito Girando em torno do splash damage E do potencial de dano com o tanque Que o Mako atende Mas depois do nerf que ele teve A prioridade acabou um pouco descendo Acho que o pick de Androxas Por parte do Meshzer ali Seja claro pra passar pra um dos seus colegas Mas também um counter pick Pra evitar que o X-Raven O Gu Pegue Porque ele é muito famoso por esse pick Exatamente Por um outro lado É claro Garantir aí Pelo menos se não um segundo Eu até me arrisco dizer O melhor splash do momento Que é o Rei Bomba Assim como um bom suporte Que é É claro A Aang Eu acredito que com isso Deve sobrar pro nosso caribe Pegar o seu Maldamba Vamos ver em breve Tá aí ó Confirmado E o Raven vai optar então A ficar com o Lex A opção mais lógica Depois da perca do Androxas Pois é meu camarada Temos ali agora Temos ali agora O Buck O Buck O Buck deve vir pra O Buck deve vir pra Tá bom Obrigado produção Informação interessante Concluindo Nosso colega Beric Então ele vem com a função Então ele vem com a função Tanto de tank Com vocês meus caros Eu acho interessante A gente ver uma Ing E não ver uma Ceres No time Porque no patch OB50 Não sei se foi gravado No OB50 Mas whatever Se não foi gravado Nos próximos É o que a gente vai ter A Ceres foi buffada Então ela tá soltando As suas skills mais rápidas E a Ing Teve debuff Agora o tempo de healing Demora mais Então dá um healingzinho Demora um pouquinho Dá um healingzinho Demora um pouquinho Então assim Ela tomou uma cortadinha de perna E tentaram Sabe aquela assim Vamos proteger a Ceres Vamos botar a Ceres pra jogar Então talvez a gente comece A gente vai ver mais Ceres Do que Ing Não sei O problema é acostumarem Com o campeão O problema é acostumar É jogar e acostumar Você tá tão acostumado com o Ing Você mudar pra Ceres Assim do nada É sem você ter o costume Exatamente É complicado Bom, mas a parte importante É o que a gente quer ver A gente quer ver jogo Primeira partida da noite A equipe da Yakuza Pegando uma pedreira Essa equipe da Brave tá Vamos lá Ainda mais a Yakuza Da onde a Yakuza veio? A Yakuza ali Veio da senhora Chasers League Mafia japonesa No Chasers League Malandro Tá pensando o que? Pois é Então vamos ver se Hoje não tá enfrentando A Jacarezinho Hoje tá enfrentando É Uma equipe Que já se mantinha aqui Com lá Claro, mudanças Obviamente Mas uma equipe Que você mantinha aqui O que você espera Dessa primeira partida? Não quem vai vencer Mas o que esperar Dessa primeira partida? São dois times Extremamente agressivos Mas eu realmente Espero Que você Você tendo um rechão Ali pra colocar O Bucky logo no meio E já começar a resolver tudo E você tendo o Sapega Com a carta do Bouncing House Que ele consiga Ir lá na backline Pegar os caras Conseguir Inutilizar esse Victor aí Dar trabalho Pro Makoa Do Milton Makoa Esse que também tomou Tomou nerf agora Em vez de nove segundos São onze segundos Pra ele poder tacar de novo Ali a A âncora dele Tava batendo muito Makoa Então os caras Além de cortar o O escudo Eles vão pra isso E bom Vamos ver Eu acho que a Yakuza Vai vir muito agressiva E a Brave vai ter que segurar Vai ter que matar o peito Vai ter que Vai ter que Porque o jogo Já tô sentindo Que o jogo Vai ser pegação Meu camarada Que o jogo Vai ser Feio o negócio Então O tempo já está rolando Sebo nas canelas Bala no alvo Os jogadores já chegam Acelerados ali pelo ponto Nossa Já puxaram pelo flanco Da canhota ali Não quiseram nem saber Você vê Olha o rechão Nem foi pro meio Que já foi pra tentar trocar Ele já foi o primeiro Que caiu Lex já faz a eliminação No rechão Olha a trocação ali do Sapeca Ele vai tentando com o seu Bunker fazer eliminações importantes Vai pulando agora O RD Já acabou sendo eliminado O GT jogando com o Victor Consegue a eliminação No mestizeira Olha o Sapeca agora pegando o RD Olha o Gu fazendo mais Uma eliminação no seu dos teves O Mehton vem com o seu Nossa senhora Uma cor do Mehton é absurdo Uma cor do Mehton é absurdo Lógico que foi eliminado por ele A tentativa de trocação do Mehton Cara Essa skin é muito Olha a pescada Deu uma peitada do Ira Pra cima dele Olha a eliminação É o Victor É o GT Fazendo um double kill Na verdade um triple Que ele já tinha levado mais um A equipe da Brevi Vai com o domínio do ponto Já em 66% É a trocação no maco do Mehton Ele vai tentando segurar O Lex vai tentando pegar de lado Olha o Gu Olha o Gu com o seu Lex É a trocação no maco O Mehton ainda tá por ali Vem uma bomba no Bomb King Não deixa ninguém atotoado Ele fica ali pela canhota Tem que tomar pescado O objetivo já foi capturado Olha a pescadinha dele ali Meu Deus Mexe zero em seu Bomb King E consegue tirar A trocação no Victor Lembrando Que eu falei ali Do patch O AB 50 Eles tão jogando ali Pela vida do Buck Eles tão jogando com O AB 49 ainda Ele tá com 3 mil Num rancar 200 de vida dele ainda Então a gente vai ver E o Sapeca passeando bastante Enquanto isso teve o Logic Bot Fazendo Double Kill ali Triple Kill Triple Kill do Logic Bot Enquanto o Rechão Acabou derrubando uma Udamba Do Ebay Olha a avançada do Rechão Ele vai com o seu Beric Vai tentando procurar É fofinha também Essa skin dele É fofinha É fofinha É fofinha Eu cheguei meia língua Murilo Eu falei que os caras iam chegar Arregaçando Eles tão tomando a pedrada É meu camarada E olha a avançada pesada Agora Eles vão tentando Empurrar a carroça Olha o RD Tentando fazer eliminações Ele com o seu Drogos Sapeca Ainda na parte de baixo Vai chamando na 12 Vai tentando utilizar O seu Bunk Para fazer eliminações Importantes Já viu o Drogos ali voando O Drogos já deu aquela Acelerada bolada Eles vão tentando chegar Vão tentando sair Ali com a carroça Mas tá difícil Meu amigo Tá complicado ali Conseguiram dominar Mas aí é aquela força Da Yakuza que eu falei Vão bater de frente Não vão deixar tão barato assim Olha a tocação Nossa que peitada No Bunk Pra cima do Lex Deu um solé de bolado RD vai pulando Conseguindo eliminação Para cima do Sapeca Mas só o Lógico E Bot levando mais um Já levou em Bey Meshzera vem com o seu BK fazendo eliminação Para cima do Mito Olha o Double Kill De Meshzera Que Bomb King é esse Meu amigo Tá ficando difícil ali A gente vai na câmera Do Logic Bot Ele que fez o Triple Ali é o cara Que tá matando horrores Do lado do pessoal Da Yakuza E não vai deixar barato não Vai passear pra cima deles Vai passear pra cima dele A trocação de rechão Ele vai com o seu Berk Já veio na parte de cima Vai tentando dar uma escudada Na marota RD vai avançando Com o seu Drogo Já fez aquela bolha maldita A avançada do Ibey Agora com o seu maldamba Já vai auxiliando O seu companheiro ali do lado O seu Victor O rechão tá por ali O GD consegue eliminação Para cima do Meshzera Enquanto isso O Logic Bot Desceu o Androx Tentando fazer eliminações Na pistolada Já chegou o backup ali Desceu o companheiro O rechão Já viu que tem muita gente Olha que peitada do rechão Olha o Triple Kill do rechão É o Triple Kill do rechão Ele fez a limpa Olha só o Gu Tentando consegue fazer eliminação Para cima do Androx De Logic Bot Vai tentando segurar O Lexi veio para cima dele Ele já naquelas Cuidada marota O Lexi avançou mais Com a eliminação Mas não foi ele Quem levou foi Meshzera Com o seu Bob King Vai chegando agora Vai saindo da base O tempo vai acabando Eu acho que vai empatar Aí meu amigo Eu acho que vai ficar por ali mesmo Não tão deixando eles passear Impressionante a quantidade De cartas de cauterizar O rechão mesmo De Beric tá com cartas de cauterizar Tá tirando cura da galera Por isso que tá matando horrores A trocação ali do lado E olha o Steve Levando o Mito Levando o RD Já o primeiro overtime Olha a chegada do GT E o Victor faz a primeira eliminação Mas o Bucky consegue levar o GT O Lexi ali consegue levar Foi o Goku que levou Olha o Steve fazendo mais um double kill King é essa Mais agressiva do que o resto E a defesa foi bem sucedida A Yakuza empata a partida Um para a Brave Um para a Yakuza Tá ficando embaçado ali Porque o que acontece A Brave pode tentar dominar Mas se for por isso aí Se a Yakuza conseguir defender A vitória é da Brave Porque o quarto ponto Não tem defesa Vamos ver como é que eles vão se comportar A gente vê o Bomb King ali Tá com a carta para poder voar mais Androxus tá com as cartas Para ir para a agressividade A gente tem o arquitetônico ali A torreta na mão do rechão Para poder já mirar em todo mundo Daí a carta de cauterizar dele Tá mirando em todo mundo Tá tirando cura de todo mundo Para o Sapega poder pipocar Poder ir para cima deles Vamos lá Meu camarada veremos Vai começar mais uma correria Vai começar mais uma correria O que que temos aí de interessante? Temos deles 10 10 na sequência Ele que tá com mais moral Para encher o ult ali Ele tá afim de encher o ult dele ali Encher a fenda ilusória Para poder salvar todo mundo Dar aquela vidinha marota No meio da trocação E levar o time para cima E você vê a movimentação A Cavalari já chega no cima Nas canelas Bala no alvo Uma parte foi para a direita Outra para a esquerda É chegada agora da RD Com o seu Drogos Ele já foi na parte de cima Mas tentando jogar o seu míssil Olha o ult do Victor Vamos ver para onde vai Os míssil do Victor Não sei para que lado foi Mas não levou ninguém Ninguém ult Jogada no lixo Nesse momento Meu amigo Mostela A trocação começa Olha a eliminação do RD Olha o gol Agora faz a eliminação Mas ele não logica e bote Mexe-zeira vem com o seu Olha o dragão No trigo e sapeca O pessoal ali Agora é pessoal Você vê que eles estão Se procurando no mapa É isso que está acontecendo Quem eles matam no meio do caminho É porque está atrapalhando a treta É a movimentação do Mito Ele vai tentando avançar Vai tentando abrir dano Na equipe aniversária Eles vão tentando dominar o ponto De novo a equipe da Brave 66% Mas já chegou treta ali Vai tentando segurar o Makoa Olha o Esteve segurando por ali Já deu aquela rajada ali do Drogos Olha a burrinha maldita Ele vai para cima Vai tentando a eliminação Triple kill agora O RD faz triple Mas o Gu já tinha levado dois É trocação franca Olha o GT agora com o seu Victor Que faz a eliminação Para cima do Sapeca É pistolada do Lex Ele vem tentando pegar ali pelo lado Ele já viu o Bark Já deu aquela escudada marota Ele vai dando aquela recuada Vai dando bala Volta Recarrega Viu mais um por ali Vai dando bala de longe Dá uma recuada Dá uma recarregada E vai tentando segurar como pode Ele volta Vai tentando dar suas pistoladas Vai tentando no Streiflex O Gu Tá jogando demais o Gu Tá jogando demais o Gu Ele já viu o Mito avançando Tem o seu companheiro ali do lado Ele vai tentando trocar E o domínio Foi feito ali Pela equipe da Brave A equipe da Yakuza Vai tentando defender Que pescada linda Do Mito O seu Mako Ele deu uma recuada O HP estava desfavorável Enquanto o Gu Se mantém trocando Ele já vai olhando para a partida de cima Vai avançando Já viu mais um por ali Pulou igual o Perereca Suicida ali o Bucky Vai fugindo Agora o Drogo Está no meio da treta Maldamba ali Tentando ajudar Olha o Androxo chegando Já fez o Reversão Já tentou dificultar a situação Lógico que o Bot Leva para o primeiro Mas mais um Double Kill Todos temos que o Inge É essa a Mostela Inge é essa que está matando Porque não está podendo curar Porque a gente tem o Mito E o Gu do outro lado Com 90% de redução de cura ali Então eles estão com Cauterizar no talo Já que não estou conseguindo Curar direito Vamos matar todo mundo É isso que está fazendo Essa Inge Salve para o Pedro Lentari 13 Tamo junto E aí Olha o Bomb King Tentando a sua trocação Um pouquinho recuado O carrinho das cotas Está avançado Mas ainda falta muito tempo Muita distância para chegar Olha o Drogos Fica ali na parte de cima Tentando eliminações Eles já viram no cantinho Olha a bolinha maldita Chegando lá na parte de cima Ainda tem bastante tempo Para tentar empurrar Esse carrinho Tentativo de pescara Do Mako ali Não deu certo Mais uma bolinha aérea De maldita ali Mais um Triple Olha a avançada Logic Bot Garante o Triple Que o 4K de Logic Bot O Sapeca tinha levado o RD Não tem ninguém Da equipe por ali Estranho que quando tem um Lex No jogo A gente espera que o Quadra Venha dele né E não de outro cara E foi o Androxos Provando que Quem é rei sempre é rei Não adianta ter Lex no time não Que ele mata do mesmo jeito E ele vai tentando Trocar com o Mako Ele sabe que o Mako Tá tentando avançar Pra cima dele O tempo vai se dissipando A equipe da Yakuza Vai tentando defender Vai tentando segurar Como pode Bomb King Vai fazendo sua marcação Ao lado de Androxos Tem na parte de cima Parece que é o Barco Que que tá vindo Ele deu aquela recuada marota Vai tacando suas bombas Já viu o Victor chegando A galera inteira da equipe Da Breve Tá chegando Empurrando a carroça Taradamente Apenas um pouquinho Mais recuado É o Lex vai tentando Olha o Sapeca Agora levando a RD Rechão consegue levar O mito Double kill do Rechão Triple kill do Rechão Eles tão fazendo A limpa Mais uma vez Não tinha Ninguém da Breve Por ali A equipe da Yakuza Garante um empate Tudo igual 2 a 2 E essa briga de Traveco Tá pau a pau 7 no Bomb King 6 no Androxos 11 no Baric 9 na Inge 7 no Bunk Tá matando demais O time da Yakuza Mas olha lá Olha o que eles têm Eles têm 4 cauterizar aqui Pra impedir o Maldamba No outro lado a gente vê 3 Contra essa Inge do Esteves Mas o problema é o seguinte A Yakuza tá defendendo Maravilhosamente bem Mas tem que começar A dominar pontos Senão o jogo é da Brave Nessa dinâmica O jogo é da Brave E o Rechão já tá com montaria Nível 2 Pra poder chegar mais rápido Colocar a torreta E colocar ali Sua barreira Tentar acelerar Pra Yakuza dominar Esse ponto primeiro Porque essa coisa de Ah domina o ponto Domina o ponto Domina o ponto Domina o ponto Ou domina o ponto Eles defendem Tá chato pra eles Eles têm que tentar abrir E eles têm que tentar Empurrar a carroça E Sebo nas canelas Bala no alvo Os cavalos já começam Acelerados Pra tentar chegar no ponto Eles vão abrindo Flanco direito De um lado A equipe da Brave Também no flanco direito Mas no seu posicionamento A equipe da Yakuza Olha o Mako já chegando Já Cadê? Eu não entendo O pessoal tá lutando A Deus dará Não rolou né? Não rolou o último Olha o Logik Levando mais um GT Já faz deminação no Logik Cai um pra cada lado Olha a busca do Sapeca Conseguiu levar o Lex Tem trocação Um double O kill do Sapeca Levou o Lex E ainda levou o Victor Mais um Mais um Meu Deus Triple kill no Buck Ele fez a limpa Ele vai caminhando Ainda tem o Mito por ali O recheio foi eliminado 4K do Sapeca Pra cima do Mito Ele vai avançando E vai pegando O seu HPzinho O Lex já tá vindo Pra cima dele Ele vem na taradeza Ali em cima do cavalo Ele vem acelerado Enquanto isso Ele vai chamando Na sua dose O Sapeca Fez uma limpa Importante ali Sua equipe vai dominando o ponto Ele já viu o Sapeca ali na direita Ele dá aquele jump E perereca suicida Pra tentar dar uma recuada Enquanto isso O Loshky Bot Com seu Androx Vai tentando trocar na pistolada Ele volta Recua Acelera Recupera HP Já viu chegando por ali Olha o RD Levou o Sapeca Mais mexe-zeira Já levou o Mito O Loshky Bot Levou mais um IB consegue a eliminação Viraram É um double kill do GT Agora o Gu consegue levar o rechão E eles vão acelerando Pra tentar o domínio desse ponto Enquanto o Maltamba Fica por ali A Yakuza conseguiu Dominar o ponto 87% Mas deixou virar Tomaram ali aquela pancada toda A gente viu O Sapeca conseguir fazer Esse quadra kill Pra no final Eles morrerem 4 E deixar eles encostarem Cadê a vantagem Que eles tinham dominado Nesse terceiro ponto, Murilo? Pois é, meu camarada Enquanto isso O Sapeca vai tentando Trocar de longe Ele já vem ali Pra parte de cima A trocação vai ser franca O Drogos já deu aquela Rajada de missão Ali na parte de cima O Bunk E vai tentar engolir o Drogos Ele tá ralfado Mas tá trocando Ele já vira Na parte de baixo Na direita Parece que é o Victor Quem tá por ali Por baixo Ele foi atrás do Drogos Ele foi atrás do Drogos E conseguiu a eliminação O RD tinha levado o Lógico Mas o GT já fez a eliminação No região Sozinho Olha o Sapeca Levando o RD Tem acelerado ali Mas tem trocação O Lex pode morrer A qualquer momento Não tem ninguém no ponto Mas o GT conseguiu levar Olha Objetivo capturado Pela equipe da Yakuza E foi o que você disse Conseguiu passar a frente Objetivo capturado No susto Porque tava 99, 99 O ponto tava neutro Eles conseguiram se abater ali Tanto com o Remen Quanto com o Sapeca E não tinha ninguém no ponto Muito bem Eu queria aproveitar a calmaria Que não tem calmaria Mas pra falar Galera do Youtube Que tá travando Vai pra Twitch E vice-versa Tem aí Então quem quiser Pode ver no Facebook Tá com problema de travar Aí vai pro outro lado Sim A gente tem uma infinidade De canais Aí é sua escolha Estamos no Facebook No Youtube E na Twitch Tá em tudo amigo Estamos em todas Olha o Loskibot Avançando Ele vai trocando na pista Ali na tranquilidade É quase como um Red Grit Sapeca Avançando ali com o seu Bucky Você vê Rechão Ele dá aquela acelerada Ali pra tentar empurrar a carroça Já viu que tem proteção Ali do lado Já viu o Drogas Ele vai tentando trocar Ele vai tentando fazer eliminação Olha isso O Lex que levou o Rechão O Loskibot já tinha levado o Mito Olha o Sapeca fazendo Na segunda Rd Ele vai tentando trocar Com mais um Ele já viu Tem uma ult rolando ali no meio Pra quem vai O Lex vai trocando Ele vai de um lado pro outro Tentando pegar o Lex A eliminação foi de Loskibot Sapeca e Loskibot E pulam igual o Perereca Suicida ali no meio Pra tentar essas eliminações Amigo Eu falei No começo Na hora que eu vi ali O Sapeca pegou o Bucky Eu falei assim Eu não vou falar de novo Do Sapeca e do Rechão Do Superdash Que vão falar que é pagação de pau Mas vocês estão vendo O que acontece Quando larga a Bucky Na mão desses caras É meu camarada E hora avançada do Sapeca Ele ainda vai trocando Tem ali na lateral Ele já deu de jump Avançaram muito mais Do que a Brave hein Murilo Muito mais E tipo Ainda tem muito tempo Claro A Brave já tá colada ali Pra fazer essa defesa O Sapeca dá uma volta Recupera um HP Vai na tranquilidade Vai tentando trocar Com o Mako ali Na parte de cima Ele vai minando o HP Já viu o Drogos Ele já viu o Drogos Na parte de cima Vem vindo aquele Parece um cuspizinho Ele vai pra cima O Mako tenta dar uma pescada Pra cima dele Ele consegue a medação no RD O Mako já tinha caído Pro Belulogic Bot O Gu ainda tinha levado O Mestre Zera Tá faltando o Mestre Zera Aparecer nesse final Se eles quiserem buscar a vitória Olha mais um double kill Do Stavis Stavis Rei do double kill Com a Inge Bark já vai chegando Ali na parte de baixo Já tá na berola Já tá na berola O Mako sai da base escudando Mas vai ter overtime A qualquer momento A trocação é Frank Enquanto aí Vai tentar ajudar Seus companheiros Já foi eliminado o RD Tá ali na portinha Teve mais um ult por ali Meu Deus do céu É ult do Maldamba Rolando Enquanto o GT Conseguiu a eliminação E me leva mais um Só tinha mais um por ali O Sapega tenta segurar Já foi eliminado Vai defender Olha o Androxos Vai defender Vai defender Só faltou o Androxos Eliminado pelo Gu Que garantiu um double kill Tudo igual Meu amigo Mostela Double kill Esse que foi pra arrematar Essa defesa absurda Que eles fizeram E eu continuo falando Eles conseguiram dominar Esse último ponto agora Mas dominaram no susto Devido a um double knockout Que rolou ali Então a vantagem Pra domínio desse ponto A vantagem pro 4x3 É da Brave E a Yakuza vai ter que chegar Muito rápido Vai ter que aproveitar Do Rechão Que tá ali com a sua resiliência Pra não ser stunado Tá ali com dois itens de mutaria Pra conseguir pra cima deles E finalizar Tem mutaria no logic bot Também pra poder chegar E se posicionar com esse Androxos Não, agora é o momento de acelerar Você vê que todo mundo tá tentando Que tem um dinheirinho ainda sobrando Tentando comprar montaria Porque agora o objetivo é dominar o ponto Pois é Então a gente tem 5 itens de defesa Tem 5 refúgios 4 refúgios Na mão da Yakuza Contra o dano direto Do Lex e do Victor E a gente tem só A resiliência do Beric Ele tá garantindo Na defesa base Do carinha Pra poder se virar Vambora Então vambora Então vambora Acendo nas canelas Balas do alvo Acelerada já Pra pegar o Victor Costa Ali tentou marotar O pau já começa a quebrar Ninguém chegou no ponto E ninguém se estabeleceu Agora a equipe da Yakuza Vai tentando Já puxou um HP Marota ali Vai tentando ajudar A sua equipe Enquanto o Sapeca Leva o primeiro Rechão leva o segundo Olha o Gulevando o Sapeca Mexizeira Leva o Ibei É um double kill De mexizeira Ele tava sumindo Mas vem agora Fazendo eliminação Todo mundo no chão Olha o Bote Que bote Leva o Nugu Todo mundo eliminado Eles vão acelerando O domínio desse ponto A Inge tá por ali É o Esteves Esteves Marota Vai na tranquilidade Tentando auxiliar Os seus companheiros Enquanto os seus companheiros Estão lá na frente Ela vai só dominando o ponto Ela vai só dominando o ponto Já tá em 87% O diabo passou pra 90% Vai trocar Pode finalizar a equipe da Yakuza Vitória da Yakuza Meu amigo Rayar Que jogo foi esse 4x3 Pra Yakuza Mostrando que Veio da Chasers Pra tentar se esclarecer Eu errei Mas não errei tanto Eles chegaram assustados ali Mas depois atropelaram Eu errei Mas não errei tanto E aí Rayar O que você achou desse primeiro jogo? Rapaz Olha Competido foi pouco E Chacina não chega perto Do que aconteceu Foi uma tança pra tudo quanto é lado E boa Daquelas Realmente gostosas de se ver A gente vai analisar isso melhor Nos números Porque tem muito o que discutir Primeiramente vamos lá Rapaz O que jogou Esse garoto aí De Makoa E o outro de Bucky Não tá no livro Porque Eviaram com tudo Prova que aquilo que a gente disse No início Da temporada Prestar atenção No Sapeca e no Logic Porque eles vinham demais Mitou então Nem se fala Então História pra gente Poder analisar melhor Esses numerozinhos Sapeca 36 abates Destes Muitos de multi eliminação Teve triple kill dele Quase 4k Por vezes Só foi uma questão de tempo Pro sistema não avaliar Porque ele quase que deu 5k dele Manteve-se imortal Por 11 abates E conseguiu nada menos Do que 6 solo 6 abates solo É mais do que o suficiente Pra mostrar Que o trabalho de flunker dele Foi mais do que bem executado Fez a costinha necessária Lógico que o Bott segurou muito bem Junto do Mexizeira no dano Enquanto o Reixão Fez o seu trabalho Olha o tanto de proteção Que ele colocou Isso sem deixar de levar em conta Veja bem Fato curioso Mais dano do que o Sapeca Muito mais Porque é a questão da Torreta É a questão de ter corrido atrás Ele mesmo Colocava a proteção O Esteves ficava se dominando o ponto E ele avançava Pra ir buscar mais eliminações Com isso Ele acaba com mais abates também 40 ao todo O problema é essa carta do arquitetônico Dele marcando os caras Ela marcou Ela não deixa Vai pra cima Não erra tiro E o jeito que ele tava jogando agressivo Cara Ele conseguiu fazer muito bem Os dois lados da coisa É aquele O maluco tá no ponto E tá atacando ao mesmo tempo É uma onipresença muito forte De derrubar E é por isso que eu comentei Que ele vem muito forte Nessa meta Um dos motivos De ter deixado passar Uma coa Que não conseguiu fazer muita coisa Ficou com apenas 20 abates Proteção Mais do que o suficiente Ele até mesmo Pra bater o Reixão Mas não o suficiente Pra garantir essa vitória Pra equipe da Brave Olha Eu preciso fazer uma observação Em relação aos teves 32 barra 7 50k de dano E 69k de cura Mais 114 tempo de captura Que que é isso cara? É É jogar Que que é isso? E ele tinha ali Que eu falei Até o Gu E o Meadow Eles estavam com Cauterizar 3 Cauterizar 3 Tinha 90% De eficiência de cura Sim Então entendeu Você vê que ele conseguiu Fazer o trabalho dele Muito bem Ele falou Beleza Tanto que ele curou Menos que o Ebay Mas cara Ele conseguiu curar muito Sim E o que que foi então A disputa pelo último ponto? É aquela coisa A Inge consegue tocar A ilusão lá na frente O time se mantém avançado Evita que o outro Venha capturar o ponto Enquanto ele ainda Ficou lá dominando Porém A gente tem que dizer Que por todos esses motivos Que citou Apesar do show Que o Sapeca deu de jogo O Esteves ter garantido Essa vitória Ainda pro time No domínio do último ponto Quem fez mais E quem estava Presente em todas as frentes E fazendo todas As suas funções E outras Ainda Foi o Rechão Rechão além de garantir Toda essa proteção Com a carta ainda Como comentou Nosso amigo Mustela Foi lá Garantiu o dano Evitou que qualquer um Se aproximasse Com a Surturreta E não bastasse Ele foi e buscou mais ainda Fez o maior número de abates Garantiu um dano Extremamente alto E fez um abate Numa proteção Terminando com Ama de 3 Pronto 3 Vamos ver se ele consegue Manter esse pique Para o próximo jogo Se será a escolha dele Ou se então Eles apresentam Algo diferente Até porque Temos que lembrar É outro mapa Então muda-se a estratégia Muda-se a composição A gente tem visto Um jogo mais agressivo Com mais abates Busca mais por costinha E flanco Mas ainda não morreu A questão do uso De dois tanques É viável E talvez possa ser O que seja necessário Para mudar um pouco Esse jogo Segurar um pouco Essa agressividade Trazer um pouco Mais de controle Isso tudo vai depender Da escolha do mapa E isso vai ficar Para o próximo jogo Que é com vocês Muito bem É meu camarada Agora eu fico ansioso Para saber se esse jogo Foi vitória da Yakuza Se a equipe da Brave Conseguiu empate Pois é Pois é Eu queria falar Para o irmão Ele está falando Para mim Eu só queria falar Que eu sou Team Murilão Porque o Mustela Me dá vácuo no Face Fills bad Cara Até minha mãe Fala que ela é Team Qualquer outra pessoa Porque eu dou vácuo nela Não ando olhando no Face Foi mal Foi mal Desculpa E olha que Tipo assim Eu peguei esse jeito Para dar uma limpada Porque você tem acesso Acesso de mensagens É muita coisa Cara Mas é um problema Porque eu tenho muita gente Lá falando E eu falo Eu vou responder isso aqui Eu respondo três E aí eu vou descobrir Se o helicóptero tem buzina No Google Por algum motivo Sim, sim E eu esqueço É complicado E olha a equipe da Brave Logo de cara Chamando uma coa A equipe da Yakuza Já botou o Sapeca Já escolhendo Bomb King Ele esteve segurando Androxos Ing agora puxada Pelo mito A princípio Eles vão picando Ing e o Drogos Vamos ver o que Já rola um Bucky ali Vamos ver Que logic bot Já chamando um Baric Não Preferiu um Pipe Um Pipe Vai de Pipe E o Baric vai pra baixo E o Baric não Troca Tá fazendo a dança das cadeiras A dança das cadeiras Vamos ver e bem E o Gu O Imonso falou aqui Foi gravado Foi gravado no OB49 Lembrando Prossiga a produção Voz do além O que a produção falou? Ah tá Não, tranquilo Achei que era Com a gente Eu escuto uma voz Ele vai chamar de tanque Porque ele é bruiser Ele vai lá pra frente Vai peitar todo mundo Vai pipocar É muito dano Eu gosto daquela carta Que dá 300 balas Que dá mais 100 balas O Murilo é o cara do spray Eu sou o cara de não parar de atirar Murilo é do spray Ele não quer nem saber É o cara que sai da água Com as duas uzzi Pipocando todo mundo Ele é o Braddock Eu sou o cara de não parar de atirar Eu gosto desse lance De você ter mais bala Então você fica ali Ele sabe aquele Do Stallone Com a cinteta pulando Escuda a sua equipe E fica só escudando Atirando, atirando Antiaéreo Tem um bunker E vai indo Vamos ver o que vai dar Agora com essas escolhas A parte importante Agora é saber Como vai ser Esse segundo jogo Esse segundo mapa Entre essas duas equipes A equipe da Yakuza Conseguiu a vitória Apertadíssima Por 4x3 No primeiro mapa Veremos se consegue a vitória No segundo Ou se a equipe da Brave Dá uma acordada Dois times violentos Você viu que ali Você viu como é que é o esquema Um time começou dominando O outro defendeu Dominou, defendeu A hora que deu uma escapadinha ali Você deixou um dos dois crescer Que foi o que aconteceu Com a Yakuza no final Conseguiu se sentir um pouquinho Mais confortável Abraço Salve Dex Drawings Muito bem Jogo na tela Bora Brave Galera aqui Bora Brave Go Brave Yakuza maior que Brave Tá dividido Pelo menos na Twitch Tá dividido Pelo mapa Quem você acha que leva Pelo mapa Olha eu vi Yakuza passear muito Nesse mapa Na Chasers Eu vi Yakuza Atropelar Jacarezinho Many many times Nesse mapa Será que é Uma vitória Olha lá Por outro lado A gente cansou de ver Brave Na época que era Cube Que tinha Rukia Rukia marcando ali de cima Com o xalim dela Pipocando todo mundo Enquanto o GTF de Androx Passeava pra cima da galera Ali conseguia arregaçar Dominar ponto Olha A considerar pelo que eu vi Da primeira vez Eu vou falar assim O cara que dominar o primeiro ponto Ganha Tô apostando hein Posso queimar a língua de novo Não tem problema Bom Então Seba nas canelas Bala no alvo No alvo The battle has begun A trocação Já começa a franga Porque a chegada É rápida amigo Já tem bomba do Bom King Ali no meio Olha o Lex Lugu Tentando fazer uma trocação Ali na parte da direita RD vem com o seu Drogos Tentando dar a sua rajada Lex tentando pegar de lado Já tem domínio Ali no ponto 3% A primeira eliminação Já aconteceu Quem foi Quem foi E Bey Consegue levar o Mesteseira Ainda tem tentativa Ali do Guri Já veio ali na parte de cima Vai tentando o Sora arrancar o dano E olha o Rukos avançando Escudado Acelerado Tentando buscar eliminações Lex contra Androxos Androxos contra Lex O Bucky vem pra tentar ajudar É o Sapeca Ele já viu ali Tá escudado ali Com o seu eliminação Lá segundo o GT Peitou Violentamente Não quis nem saber Chamou na 12 No boom E olha Meu Deus do céu O Mako Pescou Trouxe pra dentro E foi o Gu Que eliminou o Rechão Vem cá Você jura que me largaram Esse Androxos na mão do Gu De novo E o Bucky na mão do Sapeca Os caras deixaram mesmo Falaram beleza Rechão de Buck também Tá rolando Muito bem O Divino aqui no chat da Twitch Falou assim ó Ele acha que vai ser Yakuza 4x3 hein Ele acha E olha o GT Passando a eliminação Pra cima do Sapeca Ele já vem pra tentar Dominar o ponto Já tem Piriba ali do Bomb King Ele vai indo pra direita Um pouquinho lento Mas consegue Já escudou ali Tá escudado Mas foi eliminado Pelo Mestre Ziera Lógico que o Bucky Já tinha levado o Ibei É o Gu ali na parte de baixo Com o seu Lex Ele vai tentando ajudar O seu companheiro Mako ali Já foi eliminado Lógico que o Bucky Conseguiu a eliminação Pra cima do Gu Rechão já levou o Mito É a Yakuza chegando Para dominar o ponto Agora pra fazer Nossa Senhora Que reviravolta Foi essa 1x0 já pra equipe da Yakuza E vai empurrar Acelerada O seu carrinho O seu bonde Ali pra tentar Buscar eliminações E olha a bomba Do Bomb King Lógico que o Bucky Papou o Gu ainda Papou Olha a pescada Numa cor Bomb King ainda consegue Correr Ainda deixou uma miriba Ali pra tentar auxiliar Lógico que o Bucky Vai dar uma recuada ali Consegue uma trocação Ele fica de um lado Pro outro Buscando eliminações O tempo ainda é muito grande Eles vão tentando Buscar lá na frente Enquanto a carroça Vai avançando Meu amigo Mustela Impressionante Como a Yakuza É um time mais agressivo Do que a Braves Os dois times estão ali No mesmo nível técnico Mas olha como todas as vezes Que eles puxaram Eles conseguiram subir mais tempo E olha o braço maldito Do Lógico que Bucky Acabou caindo Acabou Acabou sendo Sendo pego de surpresa Ali O Rechão leva mais um Olha o Sapeca agora Ele manda RD Double Kill do Sapeca Ele levou Meu Deus do céu Vai que cabe Kill do Sapeca Ele vai lá Pra pegar um HPzinho E vai pra tentar buscar Já tem um HPzinho Ali na porta Da base E essa é pra acelerar Ele foi pra cima Fez um 4K Levou o Mito O GT leva o Rechão E olha o Sapeca 5K Pra mim na sequência Foi 5K O cara vai Olha o GT fazendo o Double Ali O cara vai Mata 3 Dá Taunt na frente Da base dos caras E mata mais 2 É absurdo É muita marra malandro É muita marra Não dá não O Lógico que Bucky Ainda levou o gol Mas olha o Mito fazendo A eliminação ali Pra cima do Mestre Zera Mito faz um Double Kill ainda derrubou O Lógico que Bucky A equipe da Yakult Tem um pouquinho de tempo Tem que esperar O seu Maldama E seu Androx De nascer E eles poderem ir pesadamente O Lex vai tentando segurar O Sapeca vai tentando Pegar um pouquinho de HP Pulando Eles espera Ainda tem tempo Dá pra tentar buscar Dá pra tentar empurrar Enquanto isso O Rucos ficou ali Na parte de cima Igual metralhador anti-aérea Amigo Dá mais um Jump ali O Sapeca Tenta pegar mais um pouquinho De HP E ainda vai tentando trocar Porque tem um Drogos Ali na parte de cima Eles vão avançando Olha o Gull Levando o Rechão O Lógico que Bucky Consegue a eliminação No segundo Mito O pau quebra GT consegue levar O Lógico que Bucky O carrinho já vai chegando Olha o Sapeca Levando o primeiro O Mestre Zera Já foi eliminado pelo GT O Sapeca vai tentando Foi eliminado O Drogos Triple kill do GT Levou o Mestre Zera E o Sapeca ali Pra tentar finalizar A galera vai nascendo agora Se o Bellic não chegar Vai complicar a situação O Bellic tem que chegar O tempo vai se dissipando Tem que tentar pressionar Um OT Tem que tentar pressionar Um overtimezinho De leve Eles já chegaram na carroça Parece que vai ter overtime Eles vão empurrando Como podem Mestre Zera Já elimina o Gull Olha o RD de Winner Na vantagem Levando o Rechão Na parte de baixo Está o Bucky Olha o GT Levando o Mestre Zera O Bucky vai tentando A eliminação E bem consegue levar o Steves O Bucky vem na parte de cima Foi o Lost Quem levou o RD Olha o Jump Rajada ali Marota É o Jump Perereca suicida Ali pra pegar o Rucos de lado Ele está bem ralfado O Rucos está esgotado A equipe da Braves Fecha a porta E fecha a porta E fecha a porta Na cara da Yakuza Consegue uma defesa Bem sucedida E garante um empate Tudo igual Um a um O GT conseguiu fazer ali O seu Double Pra finalizar Esse primeiro round E aí a gente viu Interessante a movimentação Do time da Brave Porque estavam O GT de Rucos Marcando na parte de cima E o RD junto ali Só que o RD estava na ponte Quando o Sapeca pulou Pra cima do RD O RD recuou E o GT desceu Na hora que o GT desceu Ele começou a matar Então você vê aquela coisa Que a gente sempre fala Que a Brave costuma jogar Com jogada ensaiada Eles tem uma movimentação Ensaiada por ali É meu camarada E é uma comunicação Interessante também Eles sabem pra onde ir Eles sabem pra onde dar back Eles sabem pra onde ficar Pra tentar segurar Eles não deixam nenhum espaço vazio Pra que dê um problema E eles focando A gente vê a Brave Focando absurdamente Em anticura Contra esse Maldamba Ferdi Ferdinand Falou abraços Mustelli Falou Murilo Chama a Janete Na transmissão um dia Esse é o problema Da galera ir me adicionando No Facebook Pois é Começa a ver as coisas Começa a descobrir Essas paradas Boa Ferdinand Logo tu Até tu Brutus E a trocação Começa a Franca Região já consegue A eliminação do seu do Ivey Olha a 12 do Bucky Sapeca vai acelerado O Rucos na parte de cima Sapeca consegue Levar o RD A equipe da Yakuza Vai tentando domínio Vai de um lado pro outro Sapeca conseguiu levar o RD Logo que Bot Minha vantagem Levando o GT Olha o Meu Deus do céu O que o Logo que Bot Fez amigo Ele levou mais um Goa ainda tinha Levado uma Xera Eles vão saindo da base Agora mas o ponto Já tá acelerado No domínio O Bucky vai tentando Segurar os jogadores Já viu a Yng Passando lá embaixo Já vai trocando Com o Drogos Ali na direita Já viu dois Ainda tem o Cochinha Aí Yng tentando Minar o seu HP O Bomb King Vai tentando Acelerar Logo que Bot Leva mais um Levou o GT Deu a volta Agora pra tentar Pegar Olha a acelerada O Goa consegue Um Double Que o levando Sapeca e o Esteves Dá uma recuada Ali pro ponto O Goa Vai tentando Aumentar o domínio De sua equipe Já que Está muito na vantagem A equipe da Yakuza Vai olhando pra direita Agora Meito Tá ali no cantinho Olha a chegada do GT Mais um tiro ali Pra segundo Androxys Mas ele vai perdendo Muito HP Ele vai no anti-aéreo Agora tentando Minar o HP Quem sabe até levar O Androxys Ele deu a volta Pode pegar de lado Ele vai acelerando Mas ainda tem um Bunk Atirando nele Mas ele está escudado Ele vai tentando Diminuir o máximo Que pode Ali em HP Enquanto o Bunk Vai recarregando O Androxys Está muito ralfado Deu aquele jump Deu a fuga Deu a fuga Meu Deus A bolha maldita De RD Do Fugo Drogos Conseguiu levar O Logik Bot É a trocação agora Do RD ali Pra cima do Sapeca Na verdade Sapeca não Perdão Pra cima do BK Pra cima do Bomb King Ele conseguiu A iluminação Foi Mestizeira Que foi eliminado Agora passou A frente A equipe da Brave Dá pra dominar O ponto a qualquer momento Pode dominar O ponto a qualquer momento Teve um Overtime Que ainda tem jogador Por ali Enquanto o RD Leva o recheão G3 Leva o Stavis O Stavis diminuava a vontade Evandro Mito Vai dominar Vai dominar O Bunk chegou O Bunk chegou É o RD levando mais um Teve mais um Overtime Joga a bomba ali Para tentar desnostiar ali O Bomb King Mas o objetivo Capturado Pela equipe da Brave O time da Brave Conseguindo ali levar Mas levando no suor Tá ali de peito aberto Levando na cara Não quer nem saber A Yakuza tá forçando demais E olha isso aí Olha essa disputa de carroça Olha essa disputa acelerada ali A carroça andou um pouquinho O pau já começou a quebrar Todo mundo ali em cima Murilo Todo mundo na trocação Olha a rajada A RD consegue levar O Mestizeira A rajada do GT ali Acabou ficando ali no meio Ficou meio atordoado Me complicado O Guja garantiu um Double Kill Olha a Brave A Brave vai na busca Sapeca diminui a vantagem Levando a Inc do Ebay Mas o GT já vem acelerado Dando bala pra tudo Quanto é lado amigo Conseguiu levar o Stavis O Gu tá jogando muito Agora já levou um Triple Kill Agora conseguiu levar o Sapeca Ele vai acelerando Ele tem sua ult Ali na verdade Praticamente todo mundo Com a sua ult Todo mundo guardando ali Pra poder usar Agora é impressionante Não tinha que ter deixado Esse Lex na mão do Gu Esse Lex dele foi uma constante No primeiro jogo Que tá saindo agora Só que o problema Desse jogo é o GT de Rucos Esse Rucos tá estragando A patininha O GT tá um absurdo Olha o Bucky tentando Pegar um coxinha Mas a Xera conseguiu levar o GT Stavis faz eliminação A ult rolou por ali Olha só O Logic Bot levou mais um Sapeca faz eliminação É a equipe da Yakuza Tentando segurar Ainda tem o Drogos marotado ali Ele tá avançadinho Só esperando sua equipe Ele tá ali atrás da parede Esperando sua equipe Tá no cavalinho ainda Claro porque aí ele vai Ele vai na cavalaria agora Eles vão vir pra direita É o Mito puxando o bonde É o Mito já escudando ali Com o seu Macau O Alex vem avançando Junto com ele É o Gu Marota um pouquinho Agora o Sapeca Pra pegar um HP Viu seu companheiro Barik passar ali Mandando rolamento O GT já vai avançando O Mito consegue A iluminação do Stavis Olha a parte de baixo O Sapeca Ele já viu a Inge Ali no cantinho Vai trocando agora Com o GT Mito Já conseguiu a iluminação Pra cima do rechão Agora a equipe da Brave Vai tentando empurrar Até o final Tem pouco tempo O Tebo vai se dissipando Mas eles estão próximos Eles já estão lá dentro Olha o Gu levando Dois A equipe da Brave Garante Dois na sequência Abre um Três a um Em cima da Yakuza Aí é problema Aí é problema Dá pra virar Dá pra virar mano Mas o problema é conseguir chegar ali Quando você tem aí O RD Agora ele acabou de pegar Um refúgio ali Pra poder ficar mais tempo vivo Tomando pancada Ele tá Com nível 3 Do Demolidor Pra ir pra cima de todo mundo Cara Ele vai detonar Qualquer escudo Desse macoa De qualquer jeito Tá embaçado Tá embaçado Meu camarada Esse macoa não Tô viajando Do Do senhor Beric Um abraço ali Pro Pro Geleinha 4G E aí Lázaro Vaz Tá falando Um salve pra nós Que ele quer jogar No profissional Joga aí Vai lá na Chasers Volta pra BGL Que a gente Narra você Meu brother Isso aí Pau ronca Valeu O Fábio Play Valeu Valeu Geleinha Tamo junto Avançar agora Do Lógico e Bot Ele vai tentando Pegar de lado Porque o Bot já começou A quebrar ali No flanco esquerdo Para que já chegou Tentativa de domínio GT já vai com a sua Anti-Aérea ali Dando tiro pra tudo quanto é lado Ele não quer nem saber Pra quem atira Ele atira Imagina se tivesse Friendfighting Nossa Acabou Acabou Ia ser algo complicado E olha o Gulliver E aí Ia virar free for all isso aí RD faz a eliminação Do seu dos tevis Olha o Mito Levando mais um Levou mais xeira Equipe da Brave Querendo buscar a vitória Já viu que o domínio Da Aircruz foi rápido Olha a rajada do GT Foi pra cima Androx Verdeu o domínio já Ele deu duas aceleradas Tentando pegar o Androx Ainda ralfou mais Olha a rajada Vindo de cima O Bucky vai dando a cara Subiu o Androx O Drogo subiu ali Pra tentar pegar Pula agora o Bucky Tenta pegar dois de lado Vai dando bala Ali pra cima do Androx Ele dá a volta Vai tentando pegar Dando coxinha E olha vai rolando Meu Deus do céu Ele parou no meio Parou ali Deu um Beyblade ali Parou no meio Olha o Gull Levando dois Lógico que o Bucky Consega levar um e meio É a bala trocada Por ali Equipe da Brave Tentando buscar o domínio É mais um double Que o GT consegue Agora levar o Esteves Olha o domínio Olha o domínio Ninguém por ali Todo mundo no chão Murilo Todo mundo eliminado Ainda teve over time Pode acabar agora Olha o pulo Vai chegando pela direita Deu um jump A equipe da Brave Abre um 4x1 E deixa a partida Toda empacada Acabou a partida No alto Ali o Bucky Não conseguiu chegar Acabou a partida No alto Sensacional Dois times Muito parelhos Murilo Que desgraça Isso foi briga bonita Pois é O cara do nick Mais bonito do Palace Chegou Olá Bosteta Tudo bem com você? Meu Deus O nick dele é Bosteta Bosteta Muito bem Calma aí Calma aí Eu tenho que ver o nick dele Olha ali Ele está no Youtube Ele está no Youtube? Eu que não li então Cadê o Bosteta? Fala eu Com um coraçãozinho Ele mandou ali Bosteta Esse é o melhor nick Da história Olha eu acho que você Passou o Vito com o Aide Passou o Vito com o Aide Passou o Vito com o Aide No Paladins Masters Eu me diverti Muito bem Senhor Skyred Manda um salve Salve pra você mano E aí? Salve pra todos vocês Que estão assistindo Por todas as plataformas Mais um salve Pra galera do grupo Paladins Brasil Galera que está sempre Compartilhando os jogos Esse foi apenas o primeiro da noite Eu quero saber o seguinte Rayá Teve um 1x0 ali Pra equipe da Acusa Muito disputado Ali no último ponto Pra fazer um 4x3 Mas a equipe da Brave Conseguiu mesmo Tomando o primeiro Abrir 4 na sequência O que você achou Desse segundo jogo Acho que o pessoal Acordou E mostrou Pro que veio Eu havia comentado ainda Na questão Dos piques e buzz E no intervalo também Que precisava De mais controle Eles buscaram isso Eu falei Pode aparecer novamente Dois tanques Apareceram Trouxeram novamente O Rucos Vieram com essa formação Mais puxada Pra essa questão Conseguiram Levar com mais facilidade Mais uma vez A questão Ali de ter o flanco Por parte do pessoal Da Acusa Eles tentarem forçar isso Mas dentro dessa nova composição E com esse mapa Muito mais fechado Ficou um pouco mais complicado Pra eles conseguirem Serem efetivos Dessa forma Sendo assim E aí Méritos é claro Pro pessoal da Brave Que fizeram Nada menos Do que a gente Esperava deles Uma pena não ter visto No primeiro jogo Mas ainda assim Isso não quer dizer Que desmereça O pessoal da Acusa Que jogou é claro Muito bem Não só na primeira Como aqui também Foi lá O Rechão Manteve o seu Beric Mandou muito bem Proteção 88 Quase tanto A outra partida Se não mais Dano equivalente E veja bem O mesmo dano Aliás Maior até Do que muita gente Do pessoal da Brave Maior do que o GT GT que matou 31 Só disso Eliminação solo Ele conseguiu uma Que convenhamos Não é muito fácil Com o Rucos Ele que ainda Estava virado Numa anti-aérea Distribuindo bala Pra tudo quanto é lado Ficou sem morrer Por 12 abates Em sequência E ainda conseguiu Um triple kill Porém Foi aquilo que eu comentei Precisavam de controle Era É um mapa Com muito choke point Muitas curvas Bem fechado Nisso Fez certo De pegar uma coa Faz bem A proteção Que ele trouxe Com isso Nisso Ele trouxe Uma proteção maior E vantagem Pro seu time Que precisava A gente não viu Aquele Sapec logic Bosh Trabalhando Com uma outra partida Esteves resolveu Fazer o pick Ele de Maldamba Já que inclusive O eBay Trouxe a ING O primeiro pick Foi dele Achei interessante Pra esse mapa Funcionou muito bem Basicamente Era o que a gente Esperava E queria ver Desse pessoal Não foi Nenhuma novidade Não tem como Apontar muitas coisas Diferentes É aquilo Jogaram pelo livro Fizeram aquilo Que a gente esperava Dessa equipe Que já foi Inclusive Muitos dos membros Representarmos Lá fora Durante o Paladins Masters E agora voltam Então buscando Manter-se Como campeões Começam agora Com um empate No dia de hoje Mas lembrando Que não é O único jogo Que temos Não Temos mais Mas isso a gente Confere logo Na sequência Porque antes Temos o destaque Da partida Que fica Pro GT Proteção de 43 mil Dano de 56 Quase 57 Com total de 31 abates Um ama De 5.1 Porque Essencial O tempo todo Fazendo ofensivo Defensivo Manteve bem A defesa do ponto E objetivo Manteve todos afastados Você via Eles tentavam fazer O flanqueamento Não conseguiam Não conseguiam derrubar ele Ele recuava E tinha ainda O suporte Do seu colega Para fazer a defesa Ele fez todos Os papéis necessários Para poder desenvolver Essa partida Da maneira como foi E com isso Levar o seu time A vitória Como eu comentei Não é a última partida Temos mais jogos Então fica com a gente Que a gente vai Para o intervalo De 5 minutos E já volta Muito bem Nossa eu fui lá Para a direita A minha capacidade De me desenrolar Do fio Em 3 segundos É mais O que eu joguei Onde ele pegar Pegou Muito bem pessoal Estamos de volta Primeiro jogo Foi para o saco Meu amigo O que teremos agora Parece que é a antiga Steamrollers Atual Atual Santos Dex Vai jogar Não assim também Quer tecer Tecer de onde Quer tecer Sacanagem Bate-papo Das antigas E aí meu amigo Rayaro O que teremos agora Temos agora Que não é mais bate-papo É Vendizap Então assim É Santos Dex Contra Nox Lembrando aí Que Nox chegou Nas semifinais Da passada Assim como Steamrollers Que foi Quase Quase ali Então São times fortes Times que vem agora Para o embate Nos deixaram na expectativa Vimos os resultados Nas semanas passadas Ficamos ansiosos Por ver os games Destes Porém infelizmente Tivemos aquele bug Do spec Mas não foi o que ocorreu Hoje Temos jogo E veremos Então para comentar Um pouco melhor Vamos lá Vamos falar das escalações Cara O Mustela É peraí 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 Vamos falar Vamos falar Peraí Tira daí Tira daí Calma Calma Vamos falar Das escalações Para vocês Vamos 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 embora Vamos Vamos Rambora Rambora Fala escalação Escação Escação da equipe Das dentro Dex Vem com Babadook Preferência tanque Rukia Preferência Flexível Flex Ela é flex Hollywood BR Preferência dano Ares Preferência Flanco E o Igordo Preferência Dano Muito bem Exótico e Marihuana Você estava perguntando Onde estava o time da Rukia Aqui está meu querido Aqui está o time da Rukia Lembrando Rukia e nada Faz isso de novo Faz isso de novo Faz isso Faz desenho animado Mas fala comigo Então Rukia que o pessoal estava se perguntando Aí está lembrando Tanto ela quanto nada Saíram Da antiga equipe da Cube Campeã da primeira temporada Que representou o Brasil No Paladins Masters Atual Brave Nada se encontra Na Black Dragons Enquanto o Rukia Agora veremos em ação Inclusive Lembrando que Santos X Foi o primeiro confronto que vimos aqui A primeira atuação da Rukia Não foi Não foi da Rukia Do time Não foi muito convincente Então Vamos falar um pouco agora Da escalação da Nox Antes deixa eu só te fazer uma pergunta Rukia mudou nada? Rukia nada mudaram Não acho que mudou zero Mudou zero Mudou zero Mudou zero Nada Então a escalação da Nox Game Vem com GG Jogão Preferência Tank SMK Preferência Suporte Yoshikaze Kiras Preferência Dano Sky Preferência Flanco E o Demons Preferência Dano Muito bem O Sr. Fred Ferdinand Falou aqui no Twitch As mãos do Mustel E do Murilo Já nem aparecem ali na bancada Pesquisa Remo Holandês Então a gente conversa Muito bem Vamos embora Nossa Remo Holandês Pronto Minhas mãos estão aqui Eu juro que estão Muito bem Eu não vou Eu não vou procurar Isso do que eu tenho medo Eu vou narrar assim Eu estou mostrando Minhas mãos Vamos narrar assim Sei de nada Galera o jogo foi muito bom Tipo modelo de mãos O jogo foi muito bom Você viu as duas equipes Se enfrentando ali Tentando buscar Foi sensacional Pois é Foi legal Foi sensacional Hayard Você Hayard Vamos ver aí Eu estou ansioso Para esse game A gente tem o destaque Na primeira temporada Que sim é a Hulk Mas o resto do time Não deixa nada Desde já Enquanto isso Do outro lado Na Nox A gente vê um dos times Mais agressivos Agora da temporada É pessoal De dano de sobra Por parte deles Então Vamos ver aí Porque a composição Promete muito Vamos ver como que eles Trabalham agora Com essa nova meta Vamos lembrar Mudou tudo Aquilo que a gente viu Nos últimas partidas agora Muda-se um pouco Traz-se mais ofensivo Mas às vezes ainda Se precisa voltar atrás Olhar e buscar Um pouco mais Para o controle Temos novos personagens Que não vimos Na primeira temporada Vamos ver como que eles Se adaptaram com isso Quem sabe Aparece uma series Então Temos tudo isso em jogo Mas a gente vai discutir É claro isso Nos Peaks e Bans É agora Agora eu estou curioso Para ver Peaks e Bans Para saber como vai ser A escolha Nesse primeiro mapa Sim Bom Já temos aí Nox Games Já chamando em Pumpkin O Sr. Monz mudou ali Ele não é mais Demons Ele agora é Imons Vamos chamar de Monz Ele falou no Youtube Para chamar de Monz Chama ele de Almeida Que ele fica bravo Porque já mudou Tantas vezes de Nick Almeida Almeida Olha só o que a gente tem De Jocão Cara Um dos melhores tanques Uma coa se cair na mão dele É um monstro Para engosteir esse primeiro pique E veja como mudamos Provavelmente é aquela coisa Vamos garantir O Charlin da Rúquia Eu acho muito legal Essa descriçãozinha Que fica embaixo Eu não sei de onde vem É o título dele É a bruxa infernal Eu acho muito legal Esse dele Babadook é o ancião E Yoshikage é ganancioso Hum, gulosa Entendi Você vê que diferenciado Muito bem Ganância Você vê que diferenciado Vemos ali os cair Já chamando no macoa SMK Chamam no Drogas Drogas Macoa que tá vindo ali A bichinha é feia Pode ser séria A Willow Ela tem o voice pack Mais irritante do jogo Sim, mas a bicha é Mentira Que vai rolar um torval É sério? Só no tanque? Tá de saca brinx Eita Minha mão ainda está aqui Vocês viram Muito bem Aquela hora Muito bem Vamos lá Jockey e Po Voltou Voltou Vimos um torval desviar Serious Temos ela Então temos Serious Ela que tem a voz da Maria Gadu Vem esse passagem Vambora Serious Bora lá Vamos ver o GG jogão O ganancioso O famoso Yoshikage Parece que a gente tá chamando na Ing Tiraram o Shaolin dele Que maldade Tiraram o Shaolin dele Mas ele que deve ir com essa Tyra Muito provavelmente GG jogão clássico já dele Uma Coa Vai brilhar muito Com certeza Enquanto essa MK aí Mons vem forte Como eu comentei É uma das composições Mais agressivas Que a gente tem Agora nesse split Enquanto do outro lado Vamos ver como que ficam as trocas Porém A gente vai ver em jogo Como que eles realizaram Essas mudanças Ali depois dos piques Porém Eu gosto do Torvald Nesse mapa Vamos lembrar Quantas Possibilidades tem De ele mandar todo mundo Pros ares Voando Mandar todo mundo embora Volta pra casa Volta pra sua casa Que eu tiro a sua vida Volta pra você querido Vai pro jogo Então vamos pro jogo O tal God Falando ali Nossa eu fiquei surdo Por causa do BR Cara se a gente zoa com os outros Você imagina com a gente Sem muitos comentários Sobre as zoíras aqui Porque a vacará Era uma minha touca Que eu cheguei hoje Tá uma bonitinha aquela touca Eu achei vacilo Eu achei vacilo A vacará na minha touca Minha touca tava topzinha Eu ainda ia pedir autorização Para entrar com a touca Mas Preferi não Relaxa Relaxa Semana que vem Nós viemos com touquinhas Pois é Então pode botar no jogo Vamos para o game Eita já começou Que isso Já começou na trocação Mas olha a qualidade Olha a qualidade do jogo Amigo Você está dentro do estádio Você aqui agora Tá vendo tudo em High Definition Gap Extermination E olha a trocação Já começa o jogo Já tá pra ali E olha o Gordo Consegue fazer a eliminação Eu nem vi que tinha chamado Na Kinessa Foi isso mesmo? O bom é que eu preciso Forçar o sotaque Pra ficar engraçado O Murilo só fala Eu nem tinha visto A Kinessa Eu nem tinha visto E olha só A Kinessa Já levando o Gordo Foi só você Que não viu a Kinessa Olha o gol Olha o gol O gol consegue a eliminação Para cima do Sky Mons faz a eliminação Para cima do gol Agora é legal Tem um gol Para o pessoal Que ficava perguntando Sobre o narrador de rádio Que estava doido Para falar gol O gol está aí E olha o Xalim Já dá aquela acelerada Mandou a rrr Já acabou não acertando E ninguém Olha a pescada do Makoa Chamou para dentro Torvold vai tentando empurrar Vai perdendo Todo seu HP Vai recuando Acabou sendo eliminado Pelo SMK Olha o Gordo Levando mais um Já levou Yoshikage Yoshikage vai tentando Fazer a pescada ali Na parte de cima Rukia Ela que vai tentando Sirius Sirius vai com a sua Toda a sua maldade Para tentar buscar Uma eliminação Isso é o Murilo Entrando no personagem Galera E olha o gol E olha o gol Olha o gol Olha o gol Trocando de 12 Avançado agora de Babadook Demons Demons não Mons Mons já vai avançando Já dá aquela recuada Marota com seu Bomb King Vai tentando fazer eliminação Já tem a atalha avançada Olha o Drogos Passando por cima GG jogão Vai tentando fazer a pescada Para cima do Torvold Vai tentando fazer eliminações Para cima dele Vai tentando puxar Já viu o Xalim ali na esquerda Xalim marota Olha a pescada Trouxe a Sirius Para o lado dele Mandou um Rápido no Hatch of Fly Ali do Gratino Conseguiu fugir GG jogão Vai tentando pegar o Torvold Já viu o Kinesa Lá no final Ele vai com seu Makoa Tentando explodir Ali já viu o Torvold Errou Acabou errando a pescada Drogos ali marotou Olha onde ele estava Olha onde o Drogos estava Meu irmão Ele marotou ali No meio do Martinho No meio do Martinho Olha o Gordo Tentando fazer a pescada Deu uma bala Mas foi pescado Ele tentou eliminação Acabou sendo pescado Mons faz a finalização O gol consegue levar o GG jogão Olha a Rúcia A Rúcia vai tentando Eliminações E olha o gol Conseguiu levar o GG jogão Avançado agora do Gordo Vai saindo da base Gol vai tentando fazer Eliminações ali na direitinha Na esquerdinha Vai para um lado Vai para o outro Olha só como ele vem Vem Pepita Avançado agora Na parte de cima ali do Gordo Olha o gol Vai trocando Já viu a avançada Para cima dele Ali do Makoa Eita Agora deu o Beyblade Olha o viagem da sombra Agora deu o Beyblade Agora chamou na sombra O Sky conseguiu na sombra E o Babadook Vai o Tali no meio Deu uma avançada boa Já chamou todo mundo Acabou caindo O Mons conseguiu levar o 2 ainda O Gordo finaliza o Sky Tem que tomar cuidado Com essa viagem da sombras Aí da Series Porque conseguiu puxar 2 Se tivesse follow up do time E tivesse todo mundo ali Eram 2 no chão Eram 2 no mundo cinza Tem que ficar muito esperto com isso E 20 segundos Para fazer esse push Murilo Tem que ficar ligado O tempo vai se dissipando Aqui da Santos Dex Já conseguiu abrir esse 1 a 0 Mas vai ter que empurrar até o talo Se é que você me entende Avançado agora de Oshikage Vai tentando trocar ali na parte de baixo Com o seu Drogos Ele já viu ali na direitinha Olha o Turbote avançando Tentativa de trocação do gol Ele vai com o seu bunker ali Dando bata de 12 para Arthur Com a tela Mas foi um bom se levando o gol Olha a CMK agora levando o gol Tentativa da Series É o Hollywood tentando trabalhar de Series Ali na maldade Você vê que você sente um ar meio pesado Quando vai para a tela dela É meio tenso Mas a defesa foi bem sucedida A equipe da Nox Game Empata a partida Tudo igual 1 a 1 Muito bem Ei senhores Meus amiguinhos do Youtube Não alimentem o troll Deixa o menininho aí Opinião e opinião Muito bem Vamos lá Vamos então para a pancadaria Lá vem eles A gente vê aí Os itens mais variados Dessa vez aqui Nesse está querendo encher o ult Está querendo usar aquele pipoco ali Que do pescoço para baixo é canela Tudo dá mais dano Mas domínio da Nox por enquanto Eles estão conseguindo ser mais violentos Ali a gente vê que o monstro está com 9 De Killing Spree Embaçado É não Agora que eu vi ali Alimentar o troll Vem a mensagem do nosso amigo ali Nosso amigo que não curte É assim Até o momento Só você reclamou Pois é Só te lembrando Até o momento Só você reclamou E a gente está em vários canais ao vivo Então assim Será que está todo mundo errado E você certo Ou todo mundo certo E você errado Um abraço Daniel Santos Estamos juntos Então vamos que vamos E meu Deus do céu O Moby King ali marutou O Demons já fez a eliminação Para cima da Luka Olha aí O GKJ agora Ele voa no Babatuki Corudo faz a eliminação Aqui nessa Dando aquela pescada marota Para cima do Mons Sky consegue as meninas A vantagem Levantar o gol Ainda dá uma recuada ali GG Jogão Fica dando uma escudada ali Para pegar aquele HP maruto Para não dar mole Ele ainda fica tentando Fazer eliminações Já tem na esquerda Tem na direita A Charim vai avançando Ele já viu A maldade voando ali Da Series Olha o Torvald Tentando avançar Foi pescado Vai tomar a mana Bem soltou O Torvald Está rafado Foi eliminado Pelo Yoshikage Yoshikage está ali marutado Consegue levar mais um Já levou o gol Vai ser de zero mesmo? A equipe da Nox Game Pode garantir o domínio do ponto Pode garantir o domínio do ponto de zero Teve prorrogação Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? O pau vai quebrando Está um pouquinho recuado A Kinesa vai empurrando eles A Kinesa vai trocando de longe Olha a avançada Eles viram a Series Chegando Agora está explicado por que Agora está explicado por que Agora está explicado por que Yoshikage queiras faz eliminação Para cima da Series Para o Hollywood BR E consegue o domínio do ponto Leva mais um Por ali levou o Babadook O Gorduk consegue levar o SMK Deu um dano bom ali na direitinha Deu um dano bom Yoshikage jogando muito bem Se deu aquele probleminha ali no começo Conseguiram fazer de zero agora A gente viu o Series tentando se localizar Mas o posicionamento desse Drogo Está sensacional Já estava esperando Pronto para esportar ali Acabou desgraçando a vida deles E a Nox dando aquele passeio Para cima da Santos Dex E que passeio é mais uma rajada de Yoshikage Ele vai tentando Já viu os feitiços maldosos ali da Series Vendo para cima dele Ele já dá aquela recuada marota Vai tentar pegar um HP na base O gol já faz eliminação Para cima do Sky A Rooker já derrubou o SMK Ainda está ali no meio Marotado Bomb King Vai tentando pegar Quem está na esquerda Tem ali na parte de cima Também a Series vai tentando Segurar o carrinho Enquanto isso ele vai só fazendo as bombinhas Ele marota atrás da árvore Já viu a Rooker dando a cara ali A Rooker é muito ralfada Acaba recuando Ele volta Vai tentando fazer as suas piribinhas ali Os seus estalinhos Ele pula Manda um jump maroto Foi para cima Meu Deus Ele foi eliminado ali Mas será que só O Torvald só empurrou ele? O Torvald nesse mapa serve para isso Podia ter empurrado mais uns 3 Mas já que foi o que teve Vamos embora Sim, mas achei que a utilização Poderia ser um pouquinho mais Podia pegar na fila ali Podia pegar uma galera Sim, podia ter pego uma galera Utilizou apenas em um E olha a pescada O Makoa jogou o Bucky Para dar um beijinho na beissola Trocação ali do Ishikage Ele vai avançando Eles estão um pouquinho longe ali da carroça A equipe da Santos Dex está buscando o domínio mais avançado Vai tentando empurrar a carroça como pode Olha o goruta agora levando o Ishikage Vai trocando ali a Siri Vai tentando afastar os jogadores da carroça Vai tentando não deixar empurrarem Enquanto isso vai dando a volta Ah, nossa senhora A Hulk está por ali Foi para dar uma ajuda na Hulk agora Foi para dar um auxílio É a rajada agora ali no canto Vai avançando o GG jogão Tem sua companheira ali próxima 30 segundos O tempo vai se dissipando É pescada do Makoa de novo Pescou, tomou Mas o gol correu O gol rapidamente deu seu jump e correu Foi para tentar pegar o GG jogão de lado Ele foi para cima Não quis respeito não Está ralfado ali na parte da frente Vai tentando trocar E o Ishikage Acaba sendo eliminado pelo Goro Do Goro faz um double kill E ainda levou o GG jogão Olha o bom time Não está levando o Babadook Triple kill do Goro Mas o gol já levou a CMK A equipe da Santos Dex Deu uma segurada boa E a defesa vai sim ser Bem sucedida meu amigo Não deu, não deu, não deu Não deu, tudo igual 2 a 2 A gente volta para o empate A gente vê os dois times Se batendo muito bem Mas a superioridade em lutas Da Nox Gaming Está muito maior A Santos Dex A gente vê que tem uma agressividade Tem sim potencial Para detonar esse jogo A gente viu a Ekinessa do Gordo Fazendo estrago Mas o problema é que a Nox Está fechadinha A Nox está jogando junta Tem GG jogão ali Colocando meio casco no chão Tem o dano direto Do Yoshikaze para cima De todo mundo Então está embaçado Para o lado deles E o gol está 4-7-10 Está com killing spree de 7 Agora passou o que era A vantagem do monstro Foi para o lado dele Ali em killing spree Mas a Nox ainda parece que está mais calma Sim Ela está trabalhando na tranquilidade Essa é a realidade Ela está trabalhando na tranquilidade E sebo nas canelas Espada no alvo Agora vai começar a correria Quem será que garante o domínio do ponto Logo de cara Os jogadores da equipe da Nox Gaming Já vão chegando A trocação começa a franque intensa É rajada para cima de todo mundo Vai tentando segurar ali o Tovald Uma cor foi para cima dele Já tem um HP ali no chão Ele acaba recuando Está bem ralfado Deve um jump aí O Yoshikaji levou primeiro Levou o gol Olha o Hulk agora levando a SMK O Gordos já passou Para cima do Monsolo Sky Agora levando o rol de berra E o Hulk ali já levou o Yoshikaji O GG jogou Consegue levar o Babadook E faz eliminação Para cima do Gordo Tem Charin ali em cima Acabou errando a pescada Para cima da Hulk É a Hulk É de Charin Nossa Que rajada da Tyra Para cima do Sky Que rajada A Tyra conseguiu a eliminação Lá vem o Drogos Eles vão chegando no ponto De novo a Nox Gaming Tentando buscar o domínio A vantagem é grande Para a equipe da Nox Vai de zero para o time azul de novo Vai de zero Olha a pasta da sombra Olha a marotada Já passou direto Já viajou Vai tentando pegar de lado ali O Shikaji levou o gol O GG jogou Levou o gol Olha a Hulk agora levando o Sky Marotou o Monsolo Consegue levar O Hollywood e BR Conseguiu levar a Siri A Hulk ainda levou o Sky O objetivo foi capturado Para a equipe da Nox Gaming Olha a bolha maldita Passando lá pela frente Agora não adianta Só chamar o objetivo Tem que buscar Empurrar a carroça Pela segunda vez A gente viu a Series do Hollywood Tentando chegar ali Na viagem das sombras Para dominar Para não deixar de zero E pela segunda vez Eles se fiaram nisso E tomaram de zero Então é problema Está jogando fácil Está jogando bonito Olha o Hulk Não pegou Aí a Nox Gaming Indo para cima Sem dó nem piedade Morilão 2 minutos Já está na metade do caminho Falta pouco para ult do Torvald Falta pouco Ele pode tentar segurar ali Na hora que a carroça estiver chegando Tentar isolar todo mundo Ele pode tentar isolar todo mundo Olha o Baze Rape Ele vai avançando Agora a Yoshikage Já está comendo solta Meu Deus do céu Está meio bem Blade ali Está meio bem Blade ali A trocação começa Os jogadores estão encurralados na base Não estão conseguindo sair GG Jogão vai tentando trocar com a Series A Series veio para cima A Derenda tem o Bucky do lado Ele conseguiu a pescada Deu uma tapa bonita Mas foi o Mons quem levou a Hulk Vai dando a volta Agora o GG Jogão Tenta a pescada ali Olha o Gordo conseguindo Aquela pescada de sniper ali Para cima do Yoshikage Mas a carroça já vai chegando Já está na berolinha Já está sentindo o cheirinho O gol consegue levar Os KSMK consegue levar o Babadook É mais uma bomba ali No meio de Bombingang Tentando é o Mons É o Mons Tentando fazer ele nações importantes Tentando abrir uma vantagem boa Para aquele da Nox Gaming Já está na berola a carroça amigo Xalinha ultado Hulker está ultada A Hulker já está ultada A bomba vai ali para o cantinho da direita A equipe na Nox Gaming Tentando buscar a vitória como pode Ainda tem mais um minuto Os jogadores tem apenas um morto na base Apenas um morto na base Vai pegando HP Mas ele dá uma segurada agora o Yoshikage 2% para ele encher o ult Dá uma segurada agora o Yoshikage Ele sabe que está longe O Torvald ultou ali E não deu muito certo De novo o Torvald ultou E não deu muito certo O que está acontecendo? Muito bem O Torvald não está conseguindo levar A galera talvez esteja lutando no susto ali Eles não tem muito o que fazer Não tem muito como ficar escolhendo Porque está muito próximo ali Bom, já avisaram aí que o SMK é o Samuka Obrigado Gamer Ferdi Tamo junto Você vê avançar agora o GG Jogão Ele vai tentando trocar Ele tem pouco tempo Mas ainda vão para cima da carroça O Torvald está ali do lado Já viu que o Torvald está na parte de cima Está morando ali Opa, puxou O Torvald já foi pescado Vai perdendo dano Mas correu fácil O Bucky vai avançando na direita O tempo vai se dissipando O tempo vai se decimando Vai acabando 10 segundos 10 segundos É mais uma pescada no Torvald É mais uma eliminação do Yoshikage Levando o Babadook Olha a chegada Hollywood conseguiu levar o SMK Vai ter over time? Será? Só tem ele ali Ele vai tentando trocar Ele vai tentando enrolar o máximo de tempo possível Conseguiu pescar Mais um conseguiu A eliminação nasceu do Gordo O gol agora abre um double kill Pode ter uma defesa bem sucedida A equipe da Nox Gaming Perdão, a equipe da Santos Dex Vai tentando segurar a Leia Siris Descindo a barra Cadê, cadê, cadê a barra Vai descendo Estão longe A equipe da Santos Dex Garante o empate Agora da Ah, é o Ferdinand Estamos juntos, Ferdinand Mano, o que eu falo pra você é o seguinte A Nox Gaming Está passeando a Santos Dex Está tentando fazer Esse backdoor com o Hollywood Não está funcionando Não adianta ir por ali Tem que ter gente junto Tem que tentar dominar ponto Tentar remediar Os 96% Não vai funcionar Não funcionou da primeira vez Da segunda E agora também não Tem que ir todo mundo pro meio Tem que ser o win E a parada é assim A equipe da Nox Gaming Está tendo uma facilidade maior Para o domínio do ponto Se for ir dominar Acabou É um abraço Tem que mudar um pouquinho A estratégia ali A equipe da Santos Dex A gente vê que ele está com cronos Para poder ficar spamando Suas habilidades Ele tem o escudo anti-explosão Afinal ele está contra o Bomb King Mas tudo bem Bomb King Esse que está 2-8-12-8-13 Está batendo bastante O Xikage também 10-8-10 Fazendo estrago ali E está com montaria Então vamos embora Um salve ali para o Diversão Gix Olha a acelerada Conseguiu levar o Hollywood BR Mas Rukia já tinha levado o Mons Olha o Xikage agora Aumentando a vantagem Levando o Babaduk É a trocação ali do gol Gravada aqui nessa pescada ali Do Makoa Vai trocando com o Bucky Bucky com um de HP ali Praticamente Xikage consegue a eliminação Mas o Gorodou já derruba o GG jogão Vai recuando agora Rukia Também dando uma segurada Gorodou e Rukia deram uma segurada Pegar um HP Trabalhar na tranquilidade Acabou tomando uma ralfada boa Tem um pônei ali ao lado dela Esse cavalo é muito feio Eu acho ele meio diferenciado Vamos botar assim 45% já A equipe da Nox Game no domínio do ponto A equipe da Santos Dex acaba avançando O Toro de já chegou por ali Olha a Kinesa tentando trocar de longe Tentando fazer eliminações importantes Já viu um jump ali no meio Toro de marotou ali Enquanto o Bomb King vem pra cima deles Quer conseguir a eliminação Mas o segundo Hollywood Olha a Rukia Agora levando a Demons Dumble Que o do Sky Foi eliminado agora pelo Gordo O Gordo de longe consegue Mas aumentando agora A porcentagem da Nox Game Tá ficando difícil ali Nossa olha a pescada Olha a pescada O Charlin acabou tendo que recuar Foi eliminado pelo GG jogão 9-3 A Rukia Avançado no Mako Agora na busca Vai cravada por ali A Kinesa no Gordo Tá cravada Mas não tá fácil E o Toro de O que que deu com o Toro de Toro de tá nadando Ih a galera tá nadando Deu o Xablau maroto ali O ponto tá neutro hein Barra de over time Agora pro lado A Nox Game Eles tão nadando ali Tá nadando ali Babadook A trocação eu sei que tá franca Deu um pequeno Beyblade Mas tá em 99% É só pra Daltian Agora levando dois É apenas para acabar O gol vai levar o Sky Conseguiu um triple kill Pode acabar a qualquer momento A barra não para A barra não para Vai de um lado pro outro A trocação é franca O Gordo levou O SKM Olha o GG Jogou lembrando mais um A equipe da Nox Game Busca a vitória 4x3 Disputadíssimo Vocês tão vendo Que o cara é monstro Vocês viram que ele narrou Sem ver nada Ele tava narrando Ele tava narrando A barra de prorrogação Descendo Olha o esquema A gente narra o sobe e desce Ali da barra de prorrogação Só na pipa do vovô Só no sobe e desce Então pra galera Que é nova No rolê Isso acontece direto Isso é um bug Que dá no spec Que o único jeito É quando faz o ponto Que aí ele volta ao normal É meu amigo Rayar Primeiro jogo Disputadíssimo Eu tô gostando muito De ver o nível Dessas equipes A gente não tá vendo Estompe Até o momento Não tivemos estompe Aquela diferença absurda Teve um 4x1 Teve mas ainda assim Foi um 4x1 muito disputado Não foi aquele 4x1 Onde pegou o ponto Já atropela Foi um 4x1 que demorou Pra conseguir chegar Entregou no overtime Foi legal E aí meu amigo Rayar O que você achou Desse primeiro jogo Fala pra nós Um belo jogo Bem desenhado Com uma estratégia ali Que quase que deu certo Pro pessoal da Santos Que o que que houve Eles tinham uma defesa Muito melhor Trabalhando com snipers Trabalhando com o Xalim Trabalhando com a Kinesa Ficavam recuado A Ruki ainda tentava Fazer algumas invasões Pegar a costinha Mas é um Xalim Tem uma certa mobilidade Não conseguia se posicionar bem O ideal era o que? E foi o que fizeram Ficavam avançados Deixavam o pessoal Tomar o ponto E seguravam no avanço Do domínio Fazendo um, 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 um Bem disputado Pra tentar dar o melhor De si no último round E tomar o ponto Porém, não foi o que aconteceu Eles tinham um combo interessante Uma proposta boa Pra isso Tinha uma series Pra fazer o splash damage Pra combar inclusive Com o Torval De tocar todo mundo Pra longe Ela juntaria Todo mundo poderia Sentar o dano em cima Foi o que eu comentei É uma das equipes Muito ofensivas Você vê É Bucky, a Xalim É muito dano Mas rapaz Não foi o que a gente viu Não foi o que aconteceu Eles tinham o Yoshikage Tiraram o Xalim dele Beleza Ele ao invés de bater em um muito Ele bateu em todos Ele foi lá E puxou 66k de dano Quase 68 Esparou ali Quase como top damage Perdendo pro Sky e DJ Que ganham muito aonde? Nesses domínios de ponto Por que que eles não conseguiam Avançar tanto? Tem o Molotov Segura demais É complicado de avançar Ainda mais quando você Toca o Molotov E de trás O time fica recuado Batendo Dentro do casulo Do Makoa E é o que eles fizeram Fizeram bem o domínio E a Mons flanqueou bastante Com o Rei Bomba Gostei de ver a movimentação dele Fez 10 abates em sequência Sem morrer o rapaz E ainda conseguiu um double kill Puxou ali um dano razoável Mas fez o seu trabalho Como a gente bem viu Como tem sido a meta É um tanque O suporte fazendo avanço Principalmente de Ying Utiliza das suas ilusões Samuka se destacou bastante No primeiro split Nesse segundo Não está sendo diferente Eu gostei de ver a proposta Da equipe da Santos Veio bacana A ver com uma combinação Bem estratégica Você vê Não vamos usar a series Para juntar todo mundo A gente tem dois High damage Para bater de fundo Mas Cara Não deu Não desenrolou E era o mapa certo para isso Faltou a ofensividade Que não faltou Na mão do Sky J.J. Ele Que segurou bastante Voltou Todo o dano Em cima Dos seus molotov Segurou É aquilo Você aproveitou Todo o controle de domínio Que era o fraco Da outra equipe E fez todo esse dano E segurou 32 abates Garantindo um ama De 3.2 Sky J.J. Sky J.J. Gostou da Sky J.J. Aqui é Fisk Lec Olha Se você ver Se você visse os comentários Em relação a sua voz Aqui Meus comentários Patrick Nego falando que é voz de Bob Esponja Falando umas coisas assim Faz o que que os comentários falam? Diga Dama o Bob Esponja Me fale Patrick O que que eu faço, cara? Um abraço para o Indobzerra Somos fãs Então, rapaziada Esse primeiro jogo já foi Então vamos já Avar os Picks e Bans Da segunda partida? Pode, pode Vamos, né? Vamos Então pode pôr na tela A equipe da Santos Dex Ia chamando Pesadamente no Makoa Babadook chamando o Makoa Vemos a Nox agora Chamando um Bomb King E um Buck Olha aqui Uma coisa que é novidade, né? Temos A moda A moda é cíclica A moda se renova E volta para o que era antigamente Temos aí um Um Makoa Na mão do Sr. Babadook Seguido por Bomb King É, realmente Foram para as antigas agora E vem um Buck depois, hein? Diferenciado ali Vamos ver o que a Hulk e o Gol vão chamar Barik e Antroxes Antroxes Muito bem Samuka e Yoshikage Vamos ver o que os dois vão Vão chamar ali Vamos Olhando agora Samuka Esperando para saber o que Samuka vai escolher Logo após dele tem Yoshikage Yoshikage já chama do Shalin Ele é um jogador excepcional com esse campeão E SMK E SMK Chama na ING Temos ING ali A princípio na mão de SMK E logo após Viremos HS e Gordo E Hollywood BR Vamos ver o que eles vão escolher agora Isso ao vivo é da hora Estamos apreensivos para saber o que Gordo vai escolher Estamos na espreita É quase um bingo Uma escolha Uma escolha errada pode dar Beyblade Vemos ali Gordo As setinhas apontando para o seu nome Hollywood A Bruxa Infernal já chama ali no Drogos Veremos Sirius ali sendo bochada pelo Gordo Eu já falei Samuka Gamerferd Meu Deus do céu Ele falou Samuka Ele falou Samuka Você quer que eu fale Samuka A e outra parada É Caetano Veloso? Voz do atendente de telemarketing não é assim Senhor por favor Yes Play Games Por favor Eu poderia estar tendo um minutinho da atenção de vocês Para a gente poder falar aqui do jogo Vou falar o que? Me disse Pessoal eu estou achando complicado o negócio da Janete Outro já falou ali da Janete Isso é bem complicado Isso é bem complicado Agora é a hora Vamos para o jogo então Já sabemos Vamos para a chincha Como vem as duas equipes por enquanto 1x0 para a equipe da Nox Gaming Mas muito disputado Será que a Nox abre esse 2x0 Ou ela toma aquela rasteira de rabo de arraia Da equipe da Santos Dex Então a Santos fez uma coisa interessante Eles simplesmente largaram Agora podemos Muito bem A Nox A Santos largou Na mão da Nox O Xalim Dá o Xalim para o Yoshikage Não tem problema Vamos lá E aí mano É meu camarada E a trocação Já começa a Franca O Bucky já vem ali por cima Tentando fazer eliminações O Bucky traz a 12 para nós Fazer um barulho Ferdinand ali no meio A primeira eliminação já rolou O Monzo já faz a eliminação Assim da Hulk O Yoshikage levando o gol O Sky faz a eliminação Assim do Gordo Olha a bala comendo O Sky levou o Gordo SMK o famoso Samuka A Levou o Babadook Então e a senhora Hukia Está de maldamba Ok um Pip flanqueando Batendo Beleza a gente manja Agora ela vai de maldamba Valeu o Lázaro Vaz Diferente né Diferenciado Eu só não entendi uma coisa Grande Lázaro Ah o que? Eu falei Ferdinand Eu viajei Não Eu não tinha visto O pique dele Ah não tinha visto o pique dele ali Não é Eu não tinha visto o pique dele E olha o Samuka Levando mais um Levou o Babadook Sky já faz a eliminação Para cima do gol Sky JJ Como diz o nosso amigo Rayardo do Sol Conseguiu levar o gol Gamer Ferd já falou Lá vai o Murilo e me narrar Lá vou eu A equipe na Nox Game Já capturou o objetivo Eles vão avançando agora Com a carroça Lá vem Yoshikage Yoshikage vai tentando Pegar o seu xalinha monstro O seu xalinha monstro Ele deixou um ali Muito ralfaro Muito machucado O Sky consegue a eliminação No cima do gol Yoshikage ainda fica ali no strep Vai tentando buscar a eliminação Enquanto o Sky dá aquela reguada Já deu um jump por cima Marota ali o Sky com o seu Bucky Tentou pegar o Ferdinand De coxa Foi o Samuka Olha o Baric Olha o Baric Sendo eliminado pelo Yoshikage A equipe vai avançando Sky já viu mais um por ali O gol consegue a eliminação O GG jogou O Rolio de BR consegue levar o Sky A Inge vai tentando segurar ali No meio da treta Olha a cravada de Yoshikage Ele vai tentando fazer uma pescada ali Com o seu arco e flecha Feito de pau Brasil Vai dando a volta Agora o Mons já fez eliminação Em Rolio de BR A avançada do gol Pra tentar tirar o xalinha De próxima da carroça Já escudou ali o Baric Não dá mole Já botou a Gabi Pra seus companheiros Ferdinand Já vem pra cima dele A avançada de Ruka O Fernando tá ali na parte de baixo E Yoshikage ainda tentando Buscar a pescada Já viu na parte de cima Fernando Já viu o Makoa Ele vai pegando o seu HP Ali na parte de baixo Vai escudado Já pularam pra cima dele Ele vai avançando Vai tentando empurrar Enquanto o Mons consegue A eliminação pra cima De Rolio de BR Vai tentando freitar Vai tentando fazer o churrasco Dos seus adversários Ele já queima ali na direita Hs Gurus Já consegue a eliminação Descendo o Mons Olha o Sky agora Leva no gol O Sky levou o gol Serpente do pavor Acabou correndo Olha a tentativa de pescada Do Maldamba a costas Barca que tá um pouquinho recuado Vai tentando pegar Como pode Agora triple O kill de Yoshikage Ele vai trocando com o Barca Barca que tá arrofado Escudou Escudou Marcou a pescou E eliminou o Yoshikage O Gorudu brilhou E olha o Bambi King Olha o Bambi King O Gorudu já consegue a eliminação Da cima do Sky O Gorudu garante um double kill O gol já tinha elevado o Samu O Camon diminuiu a vantagem Mas já foi eliminado Da cima do gol Já foi eliminado pelo gol O domínio foi rápido agora O domínio foi rápido Mas cadeia a carroça Eles tem 40 segundos aí Pra poder se regrupar Pra poder ir pra cima Problema é o Yoshikage Ele tá estragando o jogo Esse xalim na mão dele Não poderia ter acontecido É problema Ainda você tem do outro lado A Hulk Que deveria fazer o papel de dano Ela tá junto Ela tá de Maldamba Ela tá junto com eles ali Fazendo o healing O Maldamba causa dano Mas não do jeito Que o Yoshikage tá fazendo Com esse xalim E olha o Babadook Pegando o Fernando O Fernando pode ser ali espanhol Mas o bigode dele É mais grosso amigo Pare que acabou fazendo Meu bigode é grosso amigo E a avançada de Rory Ele tá um pouquinho ralfado Ele vai tentando dar a volta Já deu uma rajada pra cima do Buck Mas já foi eliminado Chegando por ali Bombkin Demons Demons Famoso Mons Vai avançando ali Será que teremos overtime O Barque correu Tá ralfado Enquanto isso ele vai dando dano em outro Nossa Ele tava trocando com um lado Acabou pegando a Hulk Ali de Beyblade Ele tava Ele ia dar rajada na direita Deu na esquerda Conseguiu a eliminação Esse Yoshikage é a lenda Olha o Mons sendo pescado por ali Quase foi pra água O céu quase Faltou pouco Babadook já foi eliminado Pro GG jogão Fernando conseguiu fritar Olha o Samuka levando o Gordo Eles vão avançando Yoshikage já viu que tem ali Na parte de cima O Androxos tentando fazer uma reversão Ele já veio no cantinho É mais uma eliminação Yoshikage e o Taro vai tentando Buscar o Domino Vai tentando buscar a eliminação Já viu que tem ali Vai pra trás É o Sky levando Olha só Levou o Roddy O Dimon Já fez a eliminação Pra cima do Naruka Tá na portinha Tá na portinha Levou mais um Yoshikage Acabou deixando Foi pra trás Deu aquela acelerada Pegou mais um Tem na bala de cima A carroça já tá quase até o pescoço Só falta o ombro Só falta o ombro Da carroça entrar Yoshikage já levou o Gordo O Dimon Já levou o gol O Hollywood Dentro de mina Vantagem Meu Deus do céu A equipe da Nox Game Abre 2x0 Avanço bem sucedido Pelo time da Nox E aí a gente viu O Hollywood e o Hulk O Hollywood conseguiu fazer Um double kill Depois da entrega E a Hulk Conseguiu fazer o kill dela Primeiro kill dela Aliou 1-0-4 1-4-4 Na verdade Cara o problema É está faltando dano Você largar só um Androxos Pra ser o dano Diretão Monstrão ali Tudo bem que você tem Um splash damage Do Hollywood Mas fica difícil Do outro lado tem um Buck Do outro lado tem um Shalin Do outro lado tem um Bomb King Você tem splash damage Lá Aqui Lá tem dobrado E lá tem o Yoshikage Pra desgraçar todo mundo 7-2-9 Não e está um absurdo E o Yoshikage está um absurdo Está embaçado Pro time da Santos Dex Murilo E vamos pra ver O que rola agora O pessoal já está falando Pra cantar Happy Lord Calma aí gente Devagar Devagar Seba nas canelas Bala no alvo Será que a Nox Já vai chegar tentando Dominar o ponto Gamer Ferd falou aqui Eu joguei muito nesse ponto Que isso E a trocação já começa Olha a bolha maldita Tentando Capitar dano ali Da equipe aniversário Da equipe da Nox Game Vai avançando o Hollywood Já viu que o Fernando Tá por ali Olha o Drogos Olha o Drogos Vai começar a serenada Foi eliminado pelo Mons Na hora que ele ia tentar brilhar Foi eliminado Aí na parte de baixo Trocação do Bucky É o Sky quem vai segurando ali Acabou sendo eliminado pela Hulk Maldamba conseguiu a eliminação Hulk é jogando de Maldamba Diferente né Diferente Estranho né Eu não estava esperando isso Marcando de longe assim Ela não está Olha lá Sendo espotada Agora vai ser obrigada A fugir da Mob King Que o Slitter vai acabar caindo Acabou sendo eliminada pelo Mons A avançada do gol agora Para tentar trocar de cima ali Com o seu Androx Vai pegar o Bucky ali de lado Ele vai trocando Vai ralfando Mas não vai conseguindo A disputa pelo ponto Agora está um pouquinho mais tremendo Um pouquinho mais fixa Um pouquinho mais tipo gel de cabelo Deu uma reversão Essa roupa dele Essa skin é absurda Sensacional né Pelo amor de Deus E olha o Mons agora levando o gol Olha o Sky agora levando o Hollywood BR Ele vai truncando agora de Bucky E essa roupa também de Mafioso É sensacional É sensacional Olha a feitada O objetivo já foi capturado Pela equipe da Nox Games Já abriu 3 a 0 Meu amigo Mostela pro Thor O Furão Eu acho que a gente precisa de skins Eu gosto muito dessas skins, acho muito bonitinhas elas Muito bem, indo pro passeio ali Não tem nem muito o que falar, a Nox Gaming tá dominando Tá onando, tá chegando ali na praia Falando assim, ó, legal, o rolê aqui é meu E olha o Babadook sendo fechado ali no meio pela casinha Vai tomando pancada, a Fernanda acaba saindo corrido Acaba ficando desse jeito mesmo Dois minutos e olha onde já tá De novo na metade, moleque Yoshikage foi pescado no meio da rajada de flechas Ali do Agresh, ele acabou sendo pescado Vai tentando pegar O calango do Agresh ali na direita Ele avança, já vem o Maldamba A Rooker vai dando aquela recuada Fernando vai puxando o bonde, escudando Tipo o carro do Bop, tipo o Caveirão Ele vai empurrando tudo Já viram, é o Androx tentando dar volta O Androx tentando marotar Parece o Bizon, né? Pois é, né? Parece muito o Bizon, cara, muito o Bizon É verdade, não tinha muito outro cara Parece muito o Bizon E olha a tentativa ali de Bomb King de fazer eliminações A equipe da Nox Gaming vai empurrando a carroça pra tentar Garantir um 4x0 Sensacional, Matheus Maison Já mandou ali um sensacional Daqueles que você tem que ler assim Sensacional E olha o Sky fazendo a minha salvação no gol Olha o IBR, consegue levar um 11 Avançada do Sky ali pra tentar levar mais um double Que o do Sky já viu mais um ali no canto Ele vai tentando trocar O Drogos vai tentando recuar Ele pode levar mais um O Babadog já foi eliminado por Yoshikage Ele voltou Tem HP, eles vão travando na base A carroça já tá chegando na birola A carroça já tá chegando na birola A carroça já botou a cabecinha Ele vai avançando Agora foi pra cima do Drogos O gol já faz um double kill O Androx tá arrebentando É um triple kill agora do Sky E já era, hein? O Gol está na marota Conseguiu levar o jogão Conseguiu levar o GG jogão Tá complicado agora Porque tem que esperar O seu time sair da base Pra tentar dar aquela cheirada No cangote agora Na primeira da Santos Dex Enquanto isso Vai arremessando bombas Vai tentando pelo menos Minar o HP Olha o Baric correndo Cor do correndo é complicado Eu me vejo no Baric Não tão baixinho Mas eu me vejo ali Olha onde eles estão marcando Olha da onde eles estão tentando chegar Tá tentando fazer ali Um bombardeio Mons de longe Pra tentar causar Uma clareira pro time dele Poder chegar perto E assim que tá indo Eles estão abrindo Yoshikage Daquela rajada De flechas do Agrege Olha o Fernando Levando o primeiro Já levou a Rúcia Olha o meu Deus do céu Olha como é que vai Bombeking Olha como é que vai Bombeking Não achou ninguém Até o momento Ele vai rolando como pode O gol conseguiu levar O GG jogão A equipe na Nox Game Fecha em 4 a 0 Esse segundo jogo Pois é O Gamer Ferd falou ali Ele falou A Rúcia jogou inicialmente Como o Healer Mustela Então ela sabe jogar de Ing Mal Dump Eu lembro de ter ouvido um papo De que ela era top 1 de Ing Realmente Mas é que é estranho Porque a gente tá acostumado Vê ela com o Pipe O Pipe é agressivo Ela vai pra Tyra Pra Victor Pra Shaleen Já vimos ela de que nessa Na semana retrasada Então é realmente Estranho ver ela de Maldamba Ali Um cara que por mais Que seja agressivo Não é tão violento assim Tão lá na frente Mas beleza Bom Mais um jogo se foi Meu amigo Hayara Eu quero saber de você O que você achou desse jogo? Uma ótima execução Por parte do pessoal Da Nox Game Com relação a Esse estilo da Rúcia É fazendo os jogos Aquilo que a gente mostra Justamente na escalação É flex Ela vinha antes Inclusive na primeira temporada Era top 1 de Ing E ao mesmo tempo que era de Ing Era de Maive Então ela tem essa flexibilidade Muito grande Inclusive Ela começou a vir como suporte Na primeira temporada E na ausência dos seus colegas Complementou como dano Inclusive Essa foi um dos pontos Que teria levado a saída dela E é muito bacana ver Isso sendo trabalhado Como estratégia alternativa Agora na Santos Para mim não foi o suficiente Para segurar A força com que veio agora Nesse segundo jogo Levando a um 4x0 Que eu devo acreditar muito A movimentação que eles utilizaram Dentro do mapa Principalmente ali Com aquele Rei Bomba Que foi bastante anulado Pelo Mako Inclusive Ele vinha fazendo pick-offs Utilizou muito ali Do pulo com a bomba Para utilizar das escaladas Ele ficava sentando dano Em cima da carga o tempo todo Afastando seus adversários Utilizou bem Do Splash Damage ali Como tinha que ser o Imong Mas não é só ele Que a gente vai falar Estoura os dados aqui Na tela para a gente ver Gol que apareceu agora Essa semana também Inclusive não estava lá Apareceu 13 abates Aqui Contendo uma eliminação solo Fez bem ali Esse trabalho Mas também Não foi aquilo Que a gente comentou O suficiente Yoshikage Por outro lado Legal Deixaram o xalim dele A gente viu Continua trabalhando muito bem GG Jogão Trouxe o Fernando Cara É isso que eu gosto de ver A flexibilidade com que eles estão tendo De mudar De uma partida para outra De mudar nesses piques e buzz Se antes eles não abriram mão De uma coa Se ainda no outro jogo A gente viu um rucos Esse Fernando Que aparece aqui Ali é muito bom Porque para mim Aqui encaixava um Beric Não Ele foi lá Fez o Fernando E conseguiu ainda garantir 118 de proteção Sky JJ Mandando muito bem Com um buck Assim como também Samuka Com um wing Mas Não dá Olha esses números Você olha Que o Imons Disparou na frente Ficou um pouco Atrás ainda No dano Até mesmo do Ishikage Mas não tem como Querer comparar Um splash damage Output É muito diferente Do que um Que é focado E com esse foco Também a gente dá O destaque para ele Na partida Neste segundo jogo Entre Nox Game E Santos Com um atropelo De 4 a 0 No segundo game Estatísticas na tela Para vocês E olha o ama Do garoto Rapaz Com apenas 4 mortes E 32 abates No total Termina com o ama De 8 Lembrando que esses dados Todos vocês podem conferir Sempre no nosso site Da Brasil Gameleague.com E a gente sempre busca Atualizar o quanto antes Passo lá as informações E vocês vão acompanhando A medida que são Feitas o upload Lá não só do Palagins Como também Smite E Crossfire Que vocês acompanham Todos aqui conosco Lembre-se de sempre Assinar todos os nossos canais Tanto no Youtube Como no Facebook E é claro O Twitch Diferente de onde você Assista E vai continuar conosco Agora para o próximo game Detalhe apenas Nesse próximo game Devemos comentar É que tivemos um Probleminha no spec No primeiro A gente teve ali Um reta trick Rolou uma natação No meio E aparece que o outro Afundou por geral E teríamos Da melhor de dois Um game Apenas Então Para poder falar Um pouco mais Desse confronto Que temos pela frente Black Dragons E Yakuza Com vocês meus caros amigos Murilo Show E Mustela Eu vivi Murilo Senhor Murilo Show Positivo Eu vivi Para ver o Rayar Imitar o vivo Bob Sporn Sério Eu zerei a vida Subiu assim Você desbloqueou Eu preciso falar uma coisa Para o Rayar Que pediram para eu Falar para você Tá Rayar O Lázaro Vaz O pessoal pediu Para eu falar Para você 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Open De Checa Open De Checa Vai Open De Checa Vocês estão vendo O que eu tenho que aguentar Sério Isso Isso foi o que pediram Para você Tá no chat Amigo O que eu tenho que aguentar Hashtag tá na live Essa live é ao vivo Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Idônea Eu sou uma pessoa De reputação ilibada E eu tenho que aguentar isso Eu tenho que aguentar Um Bob Esponja E um Open De Checa Agradece Porque o meu padrão Não é Open De Checa O meu padrão é Vai Porque era alguém Fazendo uma montagem De uma coa Dançando Com o Murilo Show Cantando Ele dançando Tipo o Johnny Bravo Sabe Hop 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 Até derrubei o mouse Aqui Fazer o hop hop Muito bem Vambora Ai 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 Viu Ai 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 Tá aparecendo aqui ainda A galera tava pedindo Deixa me ver ali Tem um negócio Tem um perego-dego ali Precisa não? Então os caras desencana Tá vendo Desencana Vamos lá Black Dragons e Yakuza Bom vamos então A Black Dragons e Yakuza Eu acho que a gente já tem Vai ter escalação Porque a gente já viu A escalação das duas equipes Vimos Não da BD não vimos Da BD não vimos Muito bem Da BD não vimos Eu quero ver então A escalação da equipe Da Black Dragon Que isso? Tá piscando ali na produção Tá nervoso Tá piscando Tá piscando Estou eu aqui A produção Tá piscando Estou eu Suabão aqui Estamos esperando A gente escuta assim Não mexe Não mexe Que vai piscar Não mexe Que vai piscar Ok O canal É o canal Não mexe Da Black Dragons É meu camarada Enquanto isso Estamos vendo Os piques e os bans Temos ali já Um Bomb King Um Lex E uma Cass Pela equipe da MED A equipe da Yakuza Já chamou de Makua Ing E já tá Inara Seu corpo é um mar Por onde quero Navigar Eles estavam pedindo Raça Negra Aqui Você foi pro Isso é Sério Você não quer A metade Cadinha Confira pra mim Primeira aparição De Inara Que teve aqui Na BPL Eu acho que sim Eu assim Pra te confirmar Eu tenho que pensar O seguinte Seu corpo é um mar Por onde quero Navigar Alimentem o Troll Alimentem o Troll E temos um Baric E um Maldamba Ali pela equipe da Black Dragons Pela equipe da Yakuza Chamando o Drogos E o Sapeca Cadê o Sapeca Cadê o Buck Sapeca Chama o Buck Sapeca Muito bem Lembrando uma coisa A Inara Que no próximo patch Ela vai conseguir Colocar a parede mais longe Então ela vai conseguir Dar a porta na cara Dos caras Muito mais longe Isso pra Guarda Gélida Vai ser lindo Pois é O pessoal falando ali Então a gente tem Inara Com aumento de vida Tá aí o Buck do Sapeca E tem uma Inga E a proteção ainda Duma com a Percima É uma composição Pra segurar dano Ok Eu vou aprender só Eu juro pra você Que eu vou aprender O que o Vitor fala Só pra Melhor russo Que eu já ouvi Não entendi nada Eu vou imitar Eu vou imitar Votka Pelo amor de Deus Então O pessoal falando Sobre a Inara Aqui no chat Tá aí diferente Pra subir o paredão O paredão som Ela aqui Tá meio escondidinha Não apareceu tanto Aí de repente A galera que tá usando Tá falando que funciona muito bem E agora Com esse Não nesse Pest Lembrando que isso aqui Foi gravado no 49 No 50 Ela vai ter A lança dela do ult Vai sofrer um dano Reduzido ali A redução de dano Por distância Então é um nerfzinho Mas ela vai ter o buff De poder colocar a parede mais longe E parar os caras mais longe Do ponto Então vamos Para o jogo Vamos para o Tiro Porrada E bomba Buemba 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 Muito bem Movimentação ali Frenéticos Movimentação Cara Mas a qualidade Tá linda Tá bonito Sabe que tem relevo de ladrilho Que eu nunca tinha visto Murilo Show Mostela e Rayar Transmissions O seu jogo Em Height Definitions Vou falar Ó ó ó ó hein Vou passar a mão na cabeça Do Lelê Não que ele bateu a cabeça na ponte Agora o Biel mandou ali O Vitor fala Stranger de Steam For each member Stranger for each member De Steam Eu descobri É complicado E para entender Aquele barragem Que eu só fui lendo Agora que eu vi o ult Eu fui ler Para descobrir o que era Sebo nas canelas Bala no alvo Começa agora Jaguar Falls A movimentação em nada Já passou ali Acelerada Tentativa de pescada O Sapeca já leva o primeiro Sapeca de Makoa amigo Sapeca começando O Sapeca é de Makoa Errou Acabou errando a pescada Mas viu o Barak ali na direita Tentativa agora do Skullet Ele vai jogando ali Com o seu Bomb King Enquanto o Lossky Bot Pega o Lex Victor derrubando o Lex Será? Ok né Será? Ok Será que teremos isso? Lex já tomou pancada De Androxos hoje Tava tentando Tomou porrada de Androxos É meu camarada Tem muita coisa acontecendo Lá vai avançar Agora do nada Ele vai tentando Acabou sendo eliminado Belo Lossky Bot Vitor Fazendo um Double Kill E olha o objetivo Capturado rapidamente Pela equipe da Yakuza Que que é isso Cara Yakuza capturando Objetivo assim Como assim? Assim? Assim fácil? Pra cima dos caras Lá que foram pra gringa Malandro Cadê a Black Dragon? Pega Olha a trocação ali do Sapeca Errou! Sapeca tá acertando as bombadas Mas a pescada tá difícil Avançada ali de Meshzeira Ele vem com o seu Drogos Acabou recuando o Lex Barak tá ali na direita Já escudando Ele recua Lex vai tentando avançar A bomba estourou por ali Enquanto o RC Subiu com o Segninação No centro do Lossky Tentativa agora do Meshzeira Dá uma recuada Vai trocando de longe Ele já viu Barak Já viu Bomb King Bomb King também vai fazendo bomba RZ Soldier Agora leva o Sapeca Olha o paredão da Inara Amigo O paredão subiu bonito Vem a bomba A piripinha de Bomb King Eles vão avançando A carroça Tá complicado Olha da onde tá vindo A marcação ali Eles não conseguem Vem pra frente Tá todo mundo Tem um Bomb King Colocando bomba ranzinha Tentando evitar A gente vê o salvo de tiros Ali do Drogos Mas eles não conseguem Aproximação de jeito nenhum Pois é Uma piadinha ali Os caras não jogam nada Pena piada Enquanto isso Você vê RC Soldier Já foi eliminado ali Região Consegue a eliminação Inara fez a limpa Olha o Esteves agora Levando mais um Lossky Boss conseguem Levando nada Meshzeira Levou zero Skullets Foi Conseguiu ali Diminu a vantagem Levando o Meshzeira Mas foi eliminado pelo Sapeca Olha a equipe da Yakuza Derrubando todos os corpos Caíram vários presuntos Sapeca foi lá na base Buscar Não vai subir ninguém Não vai deixar Nem sair com o cavalo Amigo Olha o Base Rape ali Não vai deixar Nem sair com o cavalo Ele vai tacando bomba Logo logo Ele dá uma pescada Marota ali Mandou o Tartaruga Ninja Por baixo Mandou o Tchek Tchek Tchuruga Ali embaixo também Vai tentando o Sapeca Ele deu uma recuada Tem seu companheiro Victor ali do lado Olha o Bomb King avançando O Skulletsu já consegue O Skulletsu já consegue Vai tentando segurar Vai tentando segurar Vai tentando Já conseguiu a eliminação Olha o RZ Soldier O Keeper já tinha levado o rechão Eles vão avançando Agora é pra tirar o tempo Vai dar um telinho overtime Olha o Keeper Levando mais dois Levou o Sapeca Levou o Steves Vai avançando Bomb King pra cima do Drogo Já foi eliminado Não deu A defesa foi bem sucedida A equipe da Black Dragons Fecha a porta na cara Da Inara Primeira coisa Senhor Jonathan Baridotti Falou um abraço pra vocês Dois ótimos narradores Adorei São muito divertidos Muito obrigado Servimos bem Para servir sempre O Lázaro Vaz falou Murilo Ao invés de você falar Vamos ao jogo Vamos ao tiro Porra de bomba Fala Open the check É sacanagem É sacanagem Mas ok Muito bem É sacanagem Outra coisa Interessante ver essa Inara Colocando o campo debilitador Dela na frente Da base dos caras Pra não deixar os caras saiam O cara saiu ali Perde o cavalinho A gente viu o Beric ali também Colocando turreta Pra tentar rebater isso Mas ela tava marcando Os caras na saída Não tinha o que fazer Já começa a tomar mais dano Então tá embaçada Tá apertando muito O time da Yakuza Faltou só um pouquinho Ali pra Black Dragons Parar É meu camarada Vamos que vamos Muito bem Bom Mandar um abraço aí Pro Breno E pro Vini Que vieram pra live Só pra escutar Para nos escutar Vai chegando o Drogos Vai chegando agora o Drogos ali Tacando aquela bolha do mal Maldamba Maldamba já correu Tava muito ralfado Acabou fugindo Mexizeira Conseguiu levar o zero Ainda encostou ali Mas foi rapidamente Na verdade foi uma trocação Zero levou Mexizeira Mexizeira levou zero Logique Bot agora levou nada O Kieber consegue a iluminação No cima de Logique Bot Você vê agora o Drogos Seguindo da base Ponto neutro hein Ponto parado Indo pro lado da Yakuza agora Agora a equipe da Yakuza Vai tentando uma reviravolta Os jogadores da equipe Da Black Dragons vão chegando É rajada de Mexizeira Pra tentar segurar essa vinda A bolha maldita Foi lá na frente Pra tirar bastante HP Avançada de Bomb King Escolha se tá jogando muito Ele já vai fazendo Essa viribinha pra tudo quanto é lado Já conseguiu pegar o Sapeca Ele já viu a Enara chegando O R.C. Soudi Conseguiu a iluminação nos tempos Ele já foi caçar o Drogos O Drogos está ralfado Ele consegue mais uma iluminação Olha o R.C. Soudi Também garantindo o Double Que levando os Logg O Logg ainda tinha Ele levou o Logg O Logg ainda levou os dois O tanto O domínio voltou pra Black Dragons Olha o domínio da Black Dragons Virando pra cima do 99 da Yakuza Meu Deus do céu Tava 99 e 99 Derrubaram todo mundo E garantiram o domínio do ponto Que que é isso Murilo Olha a Biriba indo lá pra frente Veio uma bolha maldita ali Que eu não sei nem da onde veio Mas ele vai avançando Escolis Vai tentando buscar Mas ele vai fazendo muita bomba Ele já viu na base de cima O Drogos dando aquelas Rajadinhas Rajadas de mísseis do Drogos O Drogos ainda fica ali Dando aquela planada marota Open de República Tcheca Avançada agora do Esteves Está ali com a sua ING Vai tentando pegar Reixão conseguindo levar os Coolits Essa Inara está fazendo Eminações importantes A trocação é franca O Zero está ali no meio Olha uma Xera BD vai ter trabalho pra segurar Se eles vacilarem um pouquinho Mais do que vacilaram da outra vez Acabou É 3x2 A Cassie está sendo bem utilizada 2x2 na verdade A Cassie está sendo bem utilizada Cassie Cara eu vou falar pra você Que eu vi ela apagada Eu não lembrava de Cassie Ela está sim Na minha opinião Ela está sendo até bem utilizada Está fazendo ininações importantes E olha a trocação Vai avançando É só falar Foi só falar Mandou aquele mortal rasteiro Vai tentando buscar um Double Kill do Zero Agora para cima Ele só pega rechão Olha o Clogos Que pode não abandonar Mas já foi eliminado pelos Coolits Esteves consegue levar a R.C. Soldier Vai tentando matar O Esteves ali A carroça vai andando Keeper Vai chegando aqui Da Black Dragons Vai empurrando com tudo Ficou estranho Mas vamos lá Olha o Skullits Já dá aquele jump imortal Ali fazendo sua biriba Ali no meio da treta Já viu uma cor avançando Inara Foi pescado Sapega consegue A eliminação Para cima do Skullits Maldamba Maldamba do Zero Já está com HP no chão Para tentar ajudar O seu companheiro No meio da trocação Vai ajudando como pode Olha o Lógico que pode Levando o Zero Neste zero Consegue levar o Keeper O Keeper não está conseguindo Eliminações importantes com o Lex Não está dando bom Esse Lex dele Ele está tentando fazer dano Está tentando ir para cima Peitando todo mundo Mas não tem como Considerando quem você tem ali A Inara está acabando Com o jogo dele O Victor também já matou ele Uma pá de vez Lógico que pode Está desgraçando os caras Lógico que pode Consegue uma eliminação importante A carroça Dá uma travada Ela estava na portinha Mas agora vai começar A descer a ladeira 30 segundos Burilão Para finalizar ali 8 minutos e 30 de jogo E lá vão eles 2x1 Black Dragons 2x1 para a equipe Da Black Dragons O tempo vai se dissipando A BD vai avançando Olha o muro da Inara Subiu na hora ali Numa hora importante Vai avançando Agora a mestizeira Eles estão um pouquinho Recuados Vão tentando segurar O BD que já deu Aquela escurada marota O Makoa também vem Agora é a bolha maldita Tem um ali na direita O tempo vai se dissipando O ponto está um pouquinho longe Vamos ver como é que fica Essas eliminações O Kibber levou o primeiro O Skullitz já levou o logic Olha a recessão De levando o Steves O Skullitz levou o mexer O Kibber já conseguiu A eliminação Assim no rechão Eles avançam agora Para pegar na base Agora a prorrogação Está travada É bomba do Bomb King O avanço foi bem sucedido A Black Dragons Garanti Derrubou todo mundo E foi lá E botou a avançada Da carroça lá dentro Está pesado Para esse Makoa Contra o Bomb King Com o Demolidor Nível 2 Está passeando Skullest Causando muito dano Em cima de todo mundo Por mais que Ali o Kibber Esteja escondido Não está conseguindo Fazer muita coisa Está 7, 5, 9 Mas está 12, 4, 9 O Skullitz Então está compensando Muito bem O nada está 1, 6, 13 Fazendo todo esse peito Para cima da galera A gente vê o rechão Tendo bastante trabalho Para poder segurar tudo isso Fica muito difícil Por mais que seja Double Tank É meu camarada Não está fácil Para ninguém Não está fácil 4, 3, 2, 1 Muito bem E cadê? Não rolou o Battle Begin? Não rolou Que maldade Salve, salve Burilho de Mustela Os melhores narradores Um dia eu quero ser narrador Também Acho muito da hora É só vem moleque bom Vai que vai Cola mesmo Mande seu currículo Para a WW E olha a trocação Ali de Skullitz Skullitz já mais Tentando dominar o ponto Para tentar buscar a vitória Logo a equipe da Black Drogas Foi pescada pelo Makua Lógico que Bot já levou nada Olha o Mexzeira Levando o Skullitz RC Soldier Faz um double kill E olha a Cassie Olha a Cassie brilhando Olha a tentativa ali Do Steves Já viu o Maldamba do lado O Maldamba está rovado Conseguiu a eliminação Ali para cima do Maldamba Foi o Reixão Kieber consegue levar o Sapeca Esteves Agora a Yakuza Vai para tentar De qualquer jeito O domínio do ponto Está quase Vem chegando nada Agora no meio da treta Mas o objetivo Foi capturado Yakuza já garante O segundo round Olha o Kieber Agora levando o Esteves Skullitz consegue A eliminação Para cima de Lógico e Bot É muita trocação E a carroça Não saiu do ponto Então está parado ali Você vê como é que é feita A marcação E isso é um grandissíssimo problema Porque do jeito que está fechando a porta O time da Black Dragons Eles não conseguirem andar O mínimo Eles tem que aproveitar cada segundo Porque está muito fechada A defesa da Black Dragons Esse Beric está funcionando muito bem O Skullitz está desgraçando A front line deles Então eles não tem muita Autonomia Para ficar gastando tempo não E o Reixão está brilhando Com a Sinara na mão O que é que é isso? Já levou nada Levou o Beric ali Tentando fugir Makoa Vai avançando Os jogadores da equipe da Black Dragons Vão tentando segurar Tentando pressionar Para tentar buscar o domínio do ponto Depois para trazer essa vitória O Karim vai sumindo O tempo vai se dissipando Vai se diminuindo Mais um paredão ali da Inara Para tentar segurar aí Essa brincadeira Tentar travar esse backup Da equipe da Black Dragons Olha a rajada de logic bot Victor Ele vai tentando trocar de longe Ele vai avendo o seu Scope Aquela cartinha marota Que é para o dano do Scope Amentar Vai ficando ali 15% de dano a mais Na carta do Armeiro Salve para o G. Martins Murilo é o espinário De lado da locução Quem sabe Mestre Zera consegue levar O RC Soldier Reixão já levou nada A avançada do Sapeca Tem ali na canhota Ele já viu ali na canhota Olha Pum do Bomb King Para tentar dificultar Inara sobe Inara não é um corpo Que o mar Por onde quer navegar Pescada na base Não é mar Mas olha Essa pescada Murilo E o Reixão Foi a Inara Quem conseguiu a eliminação Está brilhando Apenas o Bari Para tentar segurar Essa carroça Será que a Yakuza Garante o empate Olha a Biriba rolando Está ali com a cabecinha Já dentro E a Yakuza Garante a vitória Aí eu vejo um problema Cara Empatou tudo Agora o pau quebrou Aí eu vejo um problema Porque eles entregaram Muito mais fácil Do que a BD Eles conseguiram chegar ali Eles conseguiram andar Muito mais rápido Aí eu vejo um problema Complicou né Bom Vamos Match point duplo Vamos agora Na sorte Quem tem vantagem Desperdício Agora tem que ser na raça Será que legal Você nascer assim Jogando uma rank de bolada Você nascer assim Se jogar Deve ser da hora né Deve ser da hora Você perturbar o juízo Dos outros Então o Leroy Jenkins Assim né Sai pulando Mano um duplo Tu escarpado ali Invertido Com o pé direito Torto pra esquerda Desgraçável A vida dos caras E ainda mandando um 3, 2, 1 Tá ligado Pra cima deles E olha Seba nas canelas Bala no alvo Vamos ao último ponto Tem uma avançada Acelerada Você vê o Bomb King Tentando fazer uma Dupla de dois ali Uma rasteira De voadora Que voa E vai trocando ali O Steve já tá bem ralvado Olha o Lógico Bote já levou no primeiro Já levou o Bomb King Dos Cures Vai trocando agora Nossa eu vi um Mi Up ali Que parecia um Mario It's me Esse macoa de pelúcia É o macoa de pelúcia It's me Macoa E olha o Sapec Agora levando a RC Soldier O Steve já faz Lemação do segundo zero Olha o Nala Diminuando vantagem Lemação do Steve Mas o Sapec já levou nada Meshzera já conseguiu levar o Keeper Olha a equipe da Yakuza Tentando o domínio do ponto Pode garantir Agora o 100% Tem que acelerar Agora a equipe da Black Dragons Ela vem acelerada A Kesse vem chegando Bomb King já vai pulando Dando jump Aquele maroto já chegando na bomba Olha a ult Chegou ali no meio Skullets travou A ult de Meshzera Marotou blindão Double kill do Skullets É recessão Ele levou o logic A trocação começa E nela Já foi pegar costas Olha o Keeper Agora levando o rechão O Baric já chega ali Escudando Avançaram agora De Bomb King Já viu uma cor pegando de lado Ele vai pra tentar Buscar a eliminação Enquanto o Keeper já levou Eles já avançaram Tava 99% Para a equipe da Yakuza Que jogo disputado bonito Tá chegando Passou de 50 Murilo Já passou de 50 Vai chegando em 60 Amigos Já já 66 8 9 72 Já tem HP ali Para ajudar os seus companheiros Maldamba tá ali Só no fortalecimento Blindão dos amigos Vai ser de virada A Inara A Inara já foi ali Para levantar um paredão 87 e 90 Vai virar A trocação é franca A bomba do Bomb King Segurou Tem o Tencelius ali do Baric Nada já levou os tempos O Kibra levou o Meshzera De Corito já levou o Sapeca Só tem o Victor Vivo Foi eliminado A prorrogação Acabou Que que é isso E a vitória foi da Black Dragons Que que é isso Cara Não para Não não dá Os caras fazem de propósito Eu tenho certeza Eles falam assim Vamos deixar chegar no 99 A hora que chegou no 99 A gente vai e atropela Para mostrar que nós é bom Que a gente tem um poder de reação Sabe quando você vai brincar Com criança menor que você Quando você é moleque Aí você vira e fala assim Eu te dou 20 segundos de vantagem Para você correr Sim Basicamente isso Não fala sério Mas vou te falar Que jogo Brincadeiras a parte Foi disputado 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 Até o final E meu amigo Rayar O que que você achou Que partida foi essa Foi tipo quando você coloca A camiseta por cima do controle Sabe Agora é para valer É aquela Aquela Você está deitadão No sofá jogando Aí você vai Tá bom Agora mesmo Você se arruma na cadeira Você se arruma Tomou o primeiro gol assim Deu? Foi? Vai Então foi o que eles fizeram Que virada E assim O que voou Esse Rei Bomba Foi mais do que o Drogos Ele estava voando mais Que o Drogos Estava em todo lugar Skullist voando E detalhe Bacana é que o Kieper Vamos lembrar que era Praticamente Ele era solo Rei Bomba Mono Rei Bomba Na temporada passada E foi para a mão do Skullist Agora E foi um jogaço De ambos na verdade Então estoura os dados Para a gente analisar melhor Isso aqui E o pessoal ver Eu acho que esses dados São de outro jogo Eu acho que é do segundo Eu acho que É Eu também Porque Eu acho que não é isso Eu estou achando Que o Drogos ali Passou um alvejante No cabelo E o Rei Bomba Ele deu uma emagrecida Eu estou olhando Eu estou falando O que está acontecendo É Bom Mas já aproveita E fala logo dessa partida Vamos lá Vamos aproveitar então Porque este é o segundo game No qual A gente não A gente teve Teve um problema Com o replay Então vamos falar do primeiro Vai lá Keeper Ele pegou o Lex Manteve a posição De dano Porém Abriu O Rei Bomba Para o Skullist Que voou 32 abates 7 eliminações Solo E delas 9 em sequência Holdable Kill Foi um estouro De dano Porém Veja Ele estava fazendo O dano direto Ele estava fazendo Splash Damage Quem fez o flanqueamento Quem foi atrás De garantir Que fosse possível Esse avanço E principalmente Esse domínio No final Como a gente viu Também Foi o Keeper Assim como Esse só já fez Um bom trabalho Olha como é agressiva Essa composição Você não tem A Tyra Porque era só O que faltava Mas não Você tem uma Udamba Que faz algo semelhante Ele tem um bom splash Também tem a sua Poça curativa e veneno Então Funcionou muito bem Achei que ia ver mais Do nada Nesse jogo Não vou dizer que Eu não vi nada Mas eu vi alguma coisa Jogou bem Pra caramba Lembrando o pessoal Que inclusive comentou No chat Sim Nada foi destaque Da primeira temporada Como o Tanker Então Está muito bem fechada Está coesa Está jogando bonito Mesmo Nessa nova composição Da Black Dragons Bacana de ver O Sapeca Saindo daquele pique Do Bucky dele Vindo pra uma coa Tentou calterar bastante Fez ótimas pescadas Mas não foi o suficiente O Victor ali Que até me confundiu Que tanto chamou O Bucky O Murilo Que até me trocou Também foi bacana de ver Mas Olha como ele saiu bem 26 abates E conseguiu dar um bom dano 60k Mas não foi o suficiente Resumindo pra vocês Gente Tentaram inovar Vieram com Vieram com Dois tanques ali Trouxeram a Inara E num mapa Que ela até funciona bacana Dá pra atrapalhar Bastante nos choke points E no avanço Do ponto Mas não foi dessa vez O trabalho do Keeper E do Skullest Foram sem igual Nesse primeiro game De uma maneira Que assim Olhando pelos números A gente fala do Keeper Porque ele Ele estava Como Como flanco E conseguiu fazer Bastante O trabalho dele Só que Nesse primeiro A gente vai dar o destaque Pro Skullest Skullest Que fez aí Sete eliminações solo 92k De dando 32 abates Total 4.5 Não tinha como ser diferente Se fosse outro Eu ia contestar Ah Eu te dei um sustinho Achou que era o Lex Eu falei Você começou a falar do Keeper Eu falei Não é por cima É estranho Sabe por que Deu uma puxada de orelha Porque lembra que ele manteve No segundo jogo O jogo que a gente não tem Esse replay Aliás Os dois se mantiveram bastante Com relação aos picks Então pode mostrar agora A escalação em estatísticas Do segundo game Que nós não temos o replay Motivos de bug Alguém pulou no rio E esqueceu de voltar Rolou ali Onde está a Dora Dora Procurando o Nemo Essas coisas E está aí 31 abates do Keeper O que é isso que ficou O que é O Mexzerra está falando assim Na Twitch Esses caras nunca falam de mim Eu estou saindo fora Estou na bad Eu vacilo Mexzerra O seu Drogos Foi muito bom Você é lenda meu Big Você pegou Olha o torbalde do cara aí Olha lá mano 119k de escudo 140 pontos de objetivo Tempo de objetivo Que isso mano Então assim Na última partida Ele pegou o Drogos E estava no nível Que o pessoal até comparou Caramba Está no mesmo nível Que o pessoal da gringa É verdade Mas é aquilo A gente tem que Dar o destaque Para o time que ganha Aí fica complicado Muito bem Ninguém sai triste aqui Exato E como a gente não tem aqui Acho lá bacana O pick de Torvald No Fischmar Que a gente comentou Tem como tacar o pessoal Para fora da ponte Dá para ver que vocês Tentaram fazer uma estratégia Legal aqui Ainda tinha o recheão Para segurar Mas mais uma vez O pessoal aqui Da Black Dragons Leva melhor A gente já comentou Do pick de Beric Ele falou fiquei Ficou Ah que bom Beijo para você Meu querido Então O pick de Beric No Fischmar É muito bom A gente já viu O porquê No primeiro game Eles devem ter forçado Esse mapa de novo Por já Terem mostrado Uma estratégia melhor nele Ele consegue manter O escudo para a defesa Num ponto Utilizando da carta lendária Consegue marcar os inimigos Com essa torreta E ele ainda fica livre Para avançar E buscar eliminações Com isso Ele conseguiu 24 abates Não foi o top damage De longe Claro que não Diferente inclusive Do primeiro Estou falando Porque no primeiro foi Agora Quem foi Foi novamente o Keeper Como eu comentei Junto do RC Soldier Bacana também Esse pick A gente tem que desenhar Um pouco a partida E comentar meio A rádio Olhando os números Porque é complicado A gente comenta Às vezes dá problema No spec E com isso A gente não teve O replay dessa partida Para transmitir Para vocês Porém aí estão Os dados De estatística Para vocês Fica Fica dois Então para Black Dragons 2 a 0 E o destaque Para o Keeper Nesse jogo No primeiro Ele não apareceu Muito não Oi? No primeiro jogo Ele não chegou A aparecer muito não Ele estava bem Apagadinho com o Lex Nesse segundo O que houve? Houve um destaque Muito maior Para cima sim Do Skullest E mais do que merecido Afinal a gente comentou O moleque estava voando Mais do que o Drogos Ele estava o tempo todo Utilizando da mecânica Fez bem os Splash Damages Conseguiu fazer o avanço Ele brilhou Aquele primeiro jogo O Skullest brilhou Simplesmente Nesse aqui Ele fez um pick diferenciado Abriu um pouco mais Para o Keeper Fazer a vantagem Até porque nesse mapa Tem muito corredor Consegue tirar vantagem E aqui Ele trouxe mais Destaque porque o Streak dele Ficou sem morrer Conseguiu 31 abates E 13 deles em sequência Dano aí Absurdo Manteve o pick Trabalhou num mapa melhor Com uma estratégia diferente Conseguiu brilhar mais E levou o destaque Ainda assim O destaque continua sendo É claro O merecido E mérito de todos Os jogadores Javis Equipes Que sempre é um prazer De tê-los aqui Jogando conosco Infelizmente Não podemos apenas Mostrar este jogo E prestigiá-los Da maneira adequada Não só apenas Como também Nossos colegas Que viriam na sequência Raiar Antes de mais nada Eu queria você olhar Olha o Keeper Olha o Keeper Ele não parece o Blade Já imaginou Uma skin dele De... Eu já pensei nisso Sabia Sabe? Aquele sobretudão preto Eu já pensei nisso Com o replay Olha... Isso é bom Isso é bom Então Raiar Tem a estatística Pelo menos dos jogos Pra você poder dar uma Comentada Vamos pincelar então Vamos mostrar aqui O que o pessoal Da equipe apronto Foi um empate A gente já pode adiantar Isso pra vocês E... Entre a equipe da Santos E Jacarezinho É bacana de comentar Porque afinal A Jacarezinho Ela subiu Da... Da Chasers Então É uma equipe Que vem se mostrando Enquanto a Santos É aquela que a gente comentou Vem tentando se provar É uma formação nova Vem com jogadores de destaque Como por exemplo A Hulk A gente comenta bastante Mas é porque ela Teve um bom destaque Na primeira temporada Enquanto todos os outros jogadores Também são ótimos Né? Mas eles vem tentando se provar Tomaram um atropelo Na primeira semana E é desde então Não conseguiram cravar Uma boa vitória Então Vamos passar para as estatísticas Aí pessoal Que a gente pode falar Então um pouco melhor A gente teve mais uma vez Inara Parece que o pessoal gostou De trazer ela Essa semana Dessa vez ficou na mão Do Santorini Ele que Bem famoso Inclusive pelo Fernando Dele né? Eu gosto muito do Santorini Pegando o Fernando Maquei É Maquei E o Red Metal Fazendo o pique Já clássico dele De Cassie O Vini Com um Drogos Fez um ótimo trabalho 33 abates 88k de dano Top damage disparado Não Ficou cravado ali Com Olha com quem Rapaz Eu estou vendo direito Isso aqui Olha o dano Olha o dano Da Inara 87 Rapaz Como que uma Inara Dá tanto dano assim A gente vê como eles Vêm agressivos Ela fez quase o mesmo Tanto que a Cassie Então Foi muito Para ela Para ser Parelho Esse jogo Travou aqui Lagou Lagou aqui Lagou aí Olha só 33 abates 32 32 29 E embaixo Quase a mesma coisa Eu queria ter visto Esse jogo Porque foi muito Parelho 20 minutos De total De partida Rapaz E produção Eu vou ter que pedir Uma cola para vocês Porque olhando esse número aqui A gente vai dizer Que É É Não Você não está me ajudando Muito não É Quem ganhou o primeiro jogo Foi a Jacarezinho Ou foi a Santos Tá ok Primeiro game Foi então Para a Jacarezinho E vale mencionar aqui Que Não jogou A Rook Que a gente comentou Verdade hein É diferente Vocês perceberam Está rolando Uma rotação maior Aqui Está fazendo-se o uso De reserva De sexto player Inclusive A gente deve comentar Aqui Ainda que houve Modificações O gol Ele no início Ele entrou No limite Do prazo de inscrição E a gente ainda Vai ter uma modificação Na equipe da Brave Que vamos falar mais tarde A respeito Inclusive Teve a entrada De mais um jogador Certo Passado então O prazo de inscrição Em função disso Como já era terminado Todas as datas E prazos Limites Para isso Eles acataram Com a punição De três pontos Na tabela Isso vai ser Passado na sequência Quando a gente comentar tudo Então Vamos pra próxima já Próximo jogo Pra vocês Entre Jacarezinho E Santos Mantém-se As mesmas formações Eles não trouxeram Não trouxeram os jogadores Do banco Pra cá Enquanto aqui A gente vê algo Um pouco mais Tradicional Tem uma coa Tem uma O Damba E o Drogos Puxaram bem Ali no ataque Se forçaram muito mais Muito menos disputado Que no outro jogo Tanto Que foi metade A composição Para o mapa Então Sendo assim Eles acabam Ficando com a derrota Nesse segundo jogo Calma aí Quem ganhou? Jacarezinho ganhou A primeira partida Quem ganhou Foi a Santos Por isso que eu pedi Mas eles só ganharam A Jacarezinho Só ganhou agora Porque ela não Reptil a mesma jogada E por aqui Nós ficamos Muito obrigado Tá até apagando a luz Da arena agora Caraca Desculpa Eu tive que fazer Tchau Muito obrigado Falou Até aquela preteada Assim Já dá um fade out Gente Eu tô rindo Eu tô rindo Pra não chorar Tá mas Eu queria Eu queria Pra pelo menos Poder falar A produção Pediu pra dar um recado Pra vocês Do seguinte pessoal Já que Já estamos finalizando Já tivemos todas As partidas de hoje Infelizmente Não tivemos algumas Esse é um recado Mais específico Para jogadores Não é um recado É para quem assiste É um recado Para os jogadores Que jogam Todos os jogadores Existe agora Uma regra Jogadores que abandonarem Abandonarem o campeonato Abandonarem o evento Antes do término do evento Jogadores que abandonarem Não importa se foi um Ou dois E a equipe não puder Dar continuidade por isso Os jogadores serão banidos Não poderão participar Na próxima temporada Da Brasil Para a desligue O importante ressaltar Que é Que são os jogadores Não a organização Ou seja Você pode ter uma Santos Dex Que deu W.O. Em tudo aqui E no próximo split Da Brasil Paladins League Você ter uma outra Santos Dex Com outros jogadores Mas avisando Aos jogadores Porque tivemos Na última temporada Tivemos muito problema Com isso Não sei se foi Problemas pessoais Não sei o que aconteceu Mas a partir do momento Que você Se propõe a jogar Joga até o final Ou se inscreva com o set Para você poder E haver substituição E o caramba E eu tiver qualquer problema Você troque Para os jogadores Repito Repito Que qualquer tipo De abandono Do campeonato Será punido Com banimento Não podendo jogar A próxima temporada É porque assim Teve gente Que não teve O profissionalismo Da continuidade No split anterior Porque Tipo Completaram a tabela Porque já não tinha Mais chance Isso é errado O profissionalismo Você querer ir Para o mundial Você querer ir Para o não sei o que Você tem que ter O mínimo de profissionalismo Aqui Vamos ter o profissionalismo Aqui de jogar Até o final Independente com chances Ou sem chances Sendo pacotado Ou não Isso é importante Algumas pessoas Vieram para mim Em box Falando Ah Mustela Mas você cuida Da Chasers Junto com o Boo Então quer dizer Se a gente for banido E não pode jogar A próxima da BGL Então quer dizer Que a gente não pode Jogar Chasers Vocês podem jogar Chasers Mas como a gente Sempre disse Tanto no Smite Quanto no Paladins A gente cuida Da Chasers A gente faz as regras Da Chasers Aqui A casa É da Brasil Paladins League Portanto se vocês Deram o W aqui Decidiram que não vão jogar Aqui como aconteceu No Smite A Riders deu o W ali E não funcionou Olha aí que bonitinho É minha toca Esse cachorrinho Como vocês decidiram Que não podem jogar Aqui As regras aqui São da casa Da BGL E da Brasil Paladins League Entendeu Quem dita Eu só avisar Quem dita as regras Aqui é o Lelê Meu irmão É assim Tu vem na minha casa Tu fez desfeita Tu não pode voltar aqui Isso que eles disseram Bom Eu já me despeço Por aqui Meu muito obrigado A todos vocês Tamo junto Até semana que vem Muito obrigado A todos vocês Como eu sempre digo Pela paciência Pela compreensão Pelo carinho Pela preferência Agradeço o senhor Murilo Muito obrigado Mostela Hayara É com você Meu querido Open De Checa De Checa De Checa De Checa De Checa De Checa Pra vocês Então Tabela Não topo 21 pontos E Black Dragons Logo na sequência Com 15 Yakuza Em terceiro lugar Com 12 E empatados Então logo na sequência Jacarezinho Nox Game E Santos Dex Essa então Fica a tabela Agora Lembrando que Jacarezinho Teve um empate No último game Que não podemos acompanhar E dá uma subida Bacana Mostrando então A força do pessoal Vindo da Chasers Assim como Yakuza Que já dá uma subidinha Ali Já vem uma reforçada Tá muito bacana Realmente de ver Como tá disputado Aliás Esses últimos games Foram bastante E é como sempre Um prazer De acompanhar Estes jogos Aqui com vocês Indiferente das plataformas Lembrando sempre Pra se inscrever E seguir todas Assim você tem A maior disponibilidade De variedade De canais Para assistir E manter-se Atualizado Com conteúdo Daqui da casa Do templo dos esportes Lembrando também Tem um site Pra manter-se ligado Das estatísticas E também Os próximos jogos E lembrando Fazendo uma correzão Aqui O pessoal mandou Black Dragons Que tá em primeiro lugar Não é breve Ao contrário Tá Porque mandaram Tabela trocada E aí Isso vai estar certo Lá no site Pra vocês Brasil Gaming League .com Tá certo Eu fico por aqui Despeço até a semana Que vem Vejo vocês lá E ou antes Se seguirem pelas redes sociais Não é difícil de achar meu nome Nem eu por aí Então a gente se vê Tá certo Até lá Um abraço Tchau 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 Tchau